Basicamente, o ator tem que ser muito inteligente e acompanhar toda a jornada que a gente faz de pesquisa e de entendimento. Então, uma boa parte é do entendimento que vem lógico. E depois, é aquilo que eu falei, você tem que deixar o seu corpo dizer, o corpo falar por você. Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site, cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 109. Eu sou Rafael Arinelli e eu nunca quis ser ator. Eu sou Daniel Cury e como disse Grande Otelo, todo ator é um sentimental. Do contrário, não seria ator. Aqui é o Henrique Rizzato e eu sinto saudades da Rede Manchete. Aqui é Ingra Liberato e eu gosto de mergulhos profundos. Olha só, era isso que a gente precisava de uma frase dessa de efeito para começar. Mas alguma coisa que te retrata, que, ai meu Deus, que te retrata, né? É isso. Ai, bom, né? Exatamente. Estamos aqui reunidos hoje para conversar sobre a profissão de ator, de atriz. A gente vai conversar com essa atriz fantástica que é a Ingra Liberato. A gente está super, mega feliz de estar conversando com você. Vai ser uma entrevista bem simples e singela, como geralmente a gente faz. Mas a gente está muito feliz de estar conversando com a Ingra, porque a gente vai tentar extrair dela toda essa experiência que ela tem dentro de cinema, teatro, televisão e tantas outras coisas que ela já fez. Então vamos conversar com a Ingra. Já vou começar o podcast e já te agradecendo, viu, Ingra, por você estar aqui com a gente e estar gravando. Obrigada. Vamos mergulhar juntos. Vamos, vamos sim. Então vamos começar esse papo sobre atriz, ator, logo depois do quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo, então. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Podcast mais que especial esse, hein? Onde a gente vai conversar com a Ingra Liberato. Acho que é uma realização, né? De conversar com ela. Assim, tipo, uma atriz, meu, que já foi global, né? Já foi... É a pessoa mais famosa que a gente vai... Que a gente já entrevistou no Cinemação, né? É. Acho que... É, não tem, tipo... Não, é que aparece o rosto. Porque o Mauro Ramos também, ele era bem famoso, mas era só a voz, né? É, não, não, mas ainda assim ela é atriz, tipo, ela tem um público bem maior. E outra, ela foi atriz na época da Manchete, na época assim, Cavaleiros do Zodíaco, Jaspion, Changeman, era o canal mais legal da televisão. Não, Henrique, ela não fez Cavaleiros do Zodíaco. Como assim, Daniela? Ela não fez Jaspion e ela não fez Changeman, porque esses produtos vinham do Japão. Ela fez coisa brasileira. Imagine, Daniela, eles falavam em português, era Brasil, como se é burro. Não. Talvez no Japão ela tenha feito sucesso no Pantanaro. Mas aqui foi diferente, tem que entender. Mas se você quer mandar um recado pra gente em português, em japonês, em francês, seja lá qual for a sua língua, Manda um e-mail pra gente no contato arroba cinemação.com Você também pode encontrar a gente lá no Facebook, no facebook.com barra cinemação Nós temos o Twitter, que é um dos canais mais usados aí pra gente conversar com a galera Que é o arroba cinemação Além disso, você pode conversar com cada um de nós no arroba danielcuri, arroba arinelli e arroba enriquerizato No Instagram você pode ver todas as nossas fotos aqui do cinemação no arroba cinemação Ou instagram.com barra cinemação também tá lá Além disso, estamos presentes lá na web rádio Vagalume Todas as sextas-feiras, às 10 horas da noite, com reprise aos sábados, ao meio-dia A gente tá lá no web rádio Vagalume com o nosso programa, com o nosso podcast E se você tá na web rádio Vagalume e tá escutando o nosso podcast Mande seu recado pra gente, diga o que você tá achando Críticas, sugestões são sempre muito bem-vindas Além de tudo, você pode encontrar todos os nossos textos Textos de autor, tudo no cinemação.com Henrique, existe uma forma das pessoas ajudarem o cinemação a crescer financeiramente Que é um canal aberto Como que as pessoas fazem pra doar seu dinheirinho pro cinemação? O cinemação, ele precisa das doações Porque ele é um conteúdo gratuito, né? Feito pelo trio principal, que é o Rafael, o Dani e eu E mais um grande número de colunistas que a gente tem que sempre tá fazendo matéria nova E claro, por enquanto, a gente não tem assim um grande patrocinador, né? Então ele vai se sustentar através das doações Se você quiser nos ajudar, é fácil Você entra lá no cinemação.com E lá no rodapé do site vai tá lá Colabore Você pode entrar Vai ter as opções lá 5, 10, 15, 20 ou 25 reais Ou seja, é bem baratinho, não é nada extraordinário Você escolhe a opção e faz o pagamento É tudo seguro E você vai tá ajudando o site A melhorar a qualidade do podcast A estrutura do site, tudo E você vai ter o reflexo disso direto Como consumidor principal do nosso site, né? Exatamente É muito fácil de doar E além de tudo, é um canal, né? Super seguro e tal Então não deixe de fazer a sua doação aqui pro Cinemação Dani, estamos com parceria nova no Cinemação, não é isso? Uma parceria com Ares de Hollywood Exatamente Olha só que legal O Cinemação tá iniciando uma grande parceria com a LA Film Ou LA Film Que é o Latin American Film Institute Que é uma escola de cinema Com um dos cursos mais completos e mais intensos da América Latina Onde, além de atuar como produtora de cinema e conservatório Ela também promove um intercâmbio cultural com muitas escolas em diversos lugares do mundo Então, pra você que tá ouvindo a gente no podcast e fala assim O que é a LA Film? O que é a LA Film? Você pode entrar no site que é o LA Film.com.br L-A-F-I-L-M Porque é filme sem o E E aí você sabe mais É uma escola que tá em São Paulo Que tá cheio de turma Cheio de gente participando Construindo o mercado de cinema Atuando no mercado de cinema Saindo de lá Indo pras grandes empresas Que fazem audiovisual no Brasil Então, é uma parceria que Tá no começo Mas você vai ouvir ainda Falar muito dela aqui no Cinemação E que vai gerar muitos frutos Com certeza Porque a gente tá muito confiante nessa parceria Eles são Pessoal muito legal Recebeu a gente super bem E conheça lá Entra lá no site Meu, muito legal essa parceria E eu acho que tem outra coisa também Além de você entrar no site Siga eles lá No facebook.com Barra LA Film Porque vira e mexe Eles colocam lá Que vai ter teste de bolsa De estudo Vai ter Assim, várias vezes Estão, tá saindo É foto Estão falando assim Desses testes que eles fazem E tal Então é muito legal Se você quer tentar ganhar uma bolsa Alguma coisa Siga os caras Porque toda hora Tá saindo novidade Vale a pena E é uma das grandes escolas de cinema Que a gente tem no nosso país Henrique Vamos começar a ler então Os comentários Tem muita coisa que chegou aí Mas eu acho que você vai querer ler Esse comentário Até porque Você Fruto desse post Foi um post Que você fez Com a análise Com a análise do trailer Olha só que fantástico Acho que foi a grande notícia Da semana passada Quer dizer A segunda grande notícia Foi o trailer do filme Vingadores 2 Ou só Vingadores A Era de Ultron Cai na internet Aí como o Rafa falou Eu peguei Estrinchei aquele trailer Lá Tei um pouco Algumas opiniões E o Fábio Camilo Ele fez um comentário Ele escreveu assim Assisti só umas 10 vezes Esse trailer Hulkbuster Sensacional A possibilidade Da guerra civil Rumores sobre o planeta Hulk Meu Deus Hahaha A Marvel Studios Tá fazendo uma coisa Muito sensacional Nunca Nem em sonhos Esperaria algo Desse tamanho Para os filmes Fico pensando Como irá repercutir Na série Tendo em vista Que a estreia Será antes da season final Chega logo 2015 Realmente A gente até o último podcast Podcast 108 Ele teve a ver Sobre as novidades Da Marvel E da DC Comics No cinema A gente falou Bastante também Nesse podcast Sobre o que é A tal da guerra civil Que provavelmente Vai ser a trama principal Do novo filme Do Capitão América E então A gente agradece O Fábio Pelo comentário E o que ele falou Aí de seriado Que tá vindo A season finale É o Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. E provavelmente O seriado Ele vai acabar Na verdade Pela contagem Se ele acabar No mesmo período Que o ano passado Que acabou esse ano Ele vai acabar Uma semana antes Do Era de Ultron Estrear nos cinemas Então Ele tem tudo Pra dar Uma boa introdução Pra quem acompanha Para o filme Ele comentou ainda Do planeta Hulk Na verdade Isso daí Não tá nada confirmado Mas é uma saga Dos quadrinhos Que o Hulk Alguns heróis Pegam ele Põem ele numa nave E mandam ele Com os fins da galáxia Lá Pra ele parar De causar problemas Destruir né É De ficar causando Aqui na Terra Eu não li Mas eu vi uma animação Que retrata O planeta Hulk É bem interessante mesmo E poderia ser Um link Com os guardiões Da galáxia Mas por enquanto Tudo isso é rumor O que eu acho interessante Nesses trailers Que saem É que geralmente Você chega lá Tipo Você tá Tá vendo O negócio rolar Aí você Vê lá O trailer tem Um minuto e meio Dois minutos Aí a galera Tipo Pega 15 segundos Ou 5 segundos De uma cena Manja E aí os caras Ficam Caraca Tipo Nesse trailer Dos Vingadores Novo Que saiu Você tem uma cena Que o Thor Pega o Tony Stark Pelo pescoço E levanta Aí a galera Já Caraca O Thor Vai brigar Com o Tony Stark Olha só Tipo Começa uma puta Especulação E sabe Com 15 15 segundos Sei lá É nem isso Acho que essa cena Que você falou Ela dura 2 segundos É muito rápido É Então realmente A gente esquece Que o filme É um filme De 120 minutos Sabe o que Isso me lembra Nos primórdios Da era internética Existia um filme Que eu acompanhava Uma franquia Que eu acompanhava Que todo mundo sabe Que era o do Harry Potter Então quando saiu Tipo Eu lembro muito bem Saiu o segundo Ia sair o segundo filme Do Harry Potter Foi em 2000 A internet era super lenta Eu não dava pra ver Não lembro nem se tinha YouTube Mas não dava pra você ficar vendo vídeo A gente não tinha YouTube YouTube foi 2 Não Com certeza não Não tinha YouTube Era super difícil ver vídeo E a internet Pelo menos a da minha casa Era horrível Então o que que acontecia Tinha um site Que eu acompanhava sempre Que o cara fazia Análise Quadro a quadro Era tipo Uma foto Pra cada frame Do trailer inteiro E aí cada frame Ele analisava Tipo A gente vê Acontecendo isso Isso e aquilo Bem legal Eu me lembrei disso Tá vendo Esse cara formou Seu caráter Quanto cinéfilo Com certeza Com certeza É sério Formou mesmo Aliás Eu acho legal A gente falar Né Henrique Que se alguém Quiser saber mais O Henrique Participou agora No dia 26 Né Ele saiu lá Junto com o pessoal Do GeekVox Falando sobre a DC Na TV Olha só que Jargãozinho É isso aí É isso aí Pra quem quiser Ouvir a Doce som Da minha voz Entra lá No GeekVox .com.br Participei junto Com o Maroto Com o Doug Com o Rafa Com a Tainá Foi bem legal No caso Não foi o Rafael Alinelli Foi o Rafa Do site Humanoides Exatamente Podcast muito legal E o Henrique Conseguiu Trazer todo o seu Conhecimento Sobre Super-heróis E aí Ficou legal Mesmo Porque eles falaram Desde os primeiros Seriados Lá atrás Até hoje Falaram Contaram alguns Spoilers De Arrow E Flash E Gotham Falaram um pouco Sobre tudo Ficou muito legal O podcast Então legal você Acompanhar lá também Posso ler meu comentário Agora? Por favor Seguinte A Alexia Camilla Comentou no Twitter De livre E espontânea Vontar Que fique muito claro Livre E espontânea Vontade Do nada Ela escreveu lá E foi justamente No dia 21 de outubro Que foi Nada mais Nada menos Do que o dia do podcast Foi comemorado A gente falou Sobre o dia do podcast O que você fez No dia do podcast? Eu trabalhei Se eu não me engano Trabalhou em algum podcast Ou nada a ver Com o podcast Você não fez nada Eu só coloquei Minha foto de perfil Do dia do podcast Comentei Sobre o dia do podcast Você escutou o podcast Então no dia do podcast Não 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 Porque não deu tempo Não deu tempo Falei Dane-se todo dia Dia do podcast Sabe aquele papo Todo dia É dia Então é todo dia Eu ouvi podcast No dia do podcast Porra Eu ouvi também Eu ouço todo dia Eu não tive como Trabalhei Fiz o que? Botar feijão Na panela E o que a Alexia A Alexia Comentou um negócio Super legal Ela colocou assim Hoje Coincidentemente No dia do podcast Escutei sobre Gone Girl Garoto exemplar Pra ficar bizarro No Cinemação E já Entrou para a lista Dos que vou acompanhar Olha só Ganhamos Obrigado 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 dia do podcast E aí Isso não está no comentário É o Dani agradecendo É Sou eu agradecido Mas aí A gente respondeu pra ela Falou assim Bom saber Lembre-se que estamos Sempre à disposição Em caso de críticas E sugestões E um sorrisinho Porque a gente está muito feliz A gente ficou muito feliz com a Alexia A gente manda sorrisinhos Pra quem deixa a gente feliz E aí a Alexia respondeu Uma coisa mais legal ainda Que ela colocou assim Já deixa o meu pedido De casts Sobre David Fincher E Christopher Nolan Para alegrar Engarrafamentos He he Então O he he foi dela Não foi meu Então a gente Só queria dizer Pra Alexia Que já anotou Os pedidos Já anotou As sugestões E vai trabalhar Vamos estar trabalhando Para estar fazendo Podcasts Sobre Esses diretores Aliás É legal a gente dizer Que geralmente A gente fecha Tenta fechar um calendário De temas Para o podcast No ano Que é essas temporadas Então quem quiser Mandar sugestão De podcast Para 2015 Por exemplo Nós estamos abertos Ainda estamos Formulando essa agenda E muita coisa boa Outro filme Apesar de que Uma grande Um grande filme Sobre a vida Do Steve Jobs Porque com certeza É um cara Que merece Um grande filme Agora eu vou deixar Uma dica Aqui Aproveitar esse comentário Que o Vicente Mandou pra gente Eu vou deixar A dica Para que as pessoas Fiquem de olho No filme No filme Na cinebiografia Que está vindo Do Stephen Hawking Que é Uma cinebiografia Muito legal Sobre um cara Que ainda está vivo Ou seja A gente não precisa Ficar só vendo Filme de gente Que já morreu Tem gente muito Boa Viva E o filme Ele tem A grata surpresa De contar Com atores Relativamente Jovens E sem dúvida Vai ser Um filme Que pode Aparecer Inclusive Em Oscar O filme Está sendo dirigido Pelo James Marsh Que foi o mesmo Do filme O Equilibrista E o filme Se chama A Teoria De Tudo O filme Ele é baseado No livro Que se chama Traveling to Infinite My Life with Stephen E é da Primeira esposa Do Hawking Então na verdade Com certeza Vai ter muita coisa Lá Assim Que vai ser Bem Bem romantizada Se a gente pode dizer assim Principalmente Porque A primeira mulher Do Hawking Acabou depois Se separando Teve um caso O amante Morava dentro Da casa Então com certeza Isso eles não vão retratar Mas o filme Tem uma carga Dramática Muito boa Porque mostra Todo o processo Pelo qual O Hawking Passou Eu estou muito Muito afim De ver esse filme E vou dar aqui O destaque Pro Ed Redname Que é Um cara Que tipo É novo E ele está Muito bem No filme Além de tudo Ele parece Fisicamente Com o Hawking E tem umas cenas Dele na cadeira Assim Que você realmente Acredita que é o Hawking O Ed Redman Fez uma das cenas Mais Que eu achei Mais emocionantes Do Do musical Os Miseráveis Né Ele É verdade É verdade Porque assim Eu achei que Depois daquela Lá famosa Que ficou famosa Com a Queen Hathaway Ele Chorando a morte Dos companheiros dele Foi Sensacional Sensacional Você vai ver Esse filme Henrique Ou não Claro que eu vou Puta que Falso Cara Ah mas Eu fui assistir O outro filme Lá do Steve Jobs Com o Daniel E eu gostei Não é que O Ashton Cutcher Tem aquele jeitão Meio de cara De bobo dele Né E esse filme De Steve Jobs Tipo Meu Sei lá Quem é Ele está falando Do outro Do Stephen Hawking Ele não está nem Prestando atenção No podcast Stephen Hawking Não é Steve Jobs Perdeu já Ele estava lendo Alguma coisa Sobre Mulher Maravilha Não mas O comentário Dele inicialmente Era sobre O filme Do Stephen Jobs Depois Vocês começaram A falar Do Stephen Hawking Desculpa Por um Podcaster Perdi E agora Vocês estão falando Dos Miseráveis Assim que a madrinha Resolver a questão Da sua volta Você pega seus filhos E a gente vai Para onde você quiser Você já resolveu tudo Ingra Para começar esse papo Sobre a carreira de atriz De ator E tal Queria que você Contasse um pouquinho De quantos anos Já na estrada Da Ingra E aí menino Tem que o ponto de Minha idade Não, não, não Pode ser põe por cima Não, assim Olha, eu sou filha De artistas Meu pai é cineasta Ele já faz Há uns 30 anos Cinema de animação Mas quando eu era Bem pequena Com meus 6, 7 anos Meu pai é artista plástico Enfim Sempre foi artista plástico Mas quando eu era Bem pequena Ele gostava De fazer uns filmes Video arte Na verdade Filmes arte Que ele fazia Foi uma época De muita De muita novidade Nas artes plásticas Um movimento De vanguarda Revolucionário De linguagem As bienais Enfim As instalações Os filmes artes Foi uma época Década de 70 Foi uma época De muita De muita transformação Em todas as áreas Na verdade Na música também E meu pai gostava De fazer esses vídeos Que eram muito loucos Na verdade Eram uns vídeos Assim herméticos Ninguém entendia nada Mas era pra não entender Mesmo Entendi É E ele me usava Eu e a minha irmã Que é 2 anos mais nova Ele usava a gente Nesses vídeos Então assim Pintava a gente Botava andando Numa floresta Com uns adultos Malucos Umas lanças Na mão E umas coisas Muito loucas Mas eu achava Aquilo super divertido Então Se é que Isso pode ser Alguma experiência Eu acho que é Começou aí Eu tinha 7 anos de idade Quando meu pai Começou a usar Como Eu não fazia muita ideia Do que eu tava fazendo ali Mas é um universo Muito lúdico Isso alimenta muito A imaginação Uma coisa também Que ele fazia Desde essa época Bom Eu não tive tv em casa Até meus 12 anos Minha mãe Enfim Eles eram hippies também Então Minha mãe era bem contra A televisão Chamava Máquina de fazer doido Então A gente não teve Até meus 12 Então Meu pai Tinha um projetor De super 8 Tinha câmera também Que ele filmava a gente E tal Mas ele tinha um projetor Ele trazia Umas animações Canadense Que eram assim As coisas que tinham Demais novidade Na época Eram incríveis Porque era uma quebra De linguagem Era uma coisa absurda O que hoje a gente vê É um pouco De experimentação Mas que já nem Surte tanto efeito Como novidade No Animamundi Na época Era incrível Stop motion Eu vi com 8 anos de idade A técnica Entendi Desse universo Da animação Moderna Então assim A gente projetava Em casa Esse tipo de coisa E lia muito E as músicas Também Que eram Ouvidas Lá em casa Eram Muito diferentes Mas eram músicas Muito diferentes Muito Novas Assim Na cena musical Coisas que ninguém Ouvia Mas também A gente ouvia muito Luiz Gonzaga Então tinha de tudo Você ainda tem Esses vídeos Esses filmes Que seu pai fez Ele tem Eu não tenho Essa minha irmã Que é um pouco Mais nova que eu Ela é Artista plástica Também Mas ela é Machã dele E produtora De tudo que ele faz Então ela tem Essas coisas todas Guardadas Eu não tenho Mas enfim Então assim Essa A viagem Do artista Eu já nasci nela Entendi Entendi Só que eu Eu na verdade Escolhi Por incrível que pareça Eu escolhi a dança A princípio Eu comecei a dançar Muito cedo Eles me colocaram Em expressão corporal E dança E um monte de coisa Experimental Física Muito cedo E aí eu fui Pelo caminho Da dança Fiz faculdade De dança E só quando eu Cheguei no Rio Com 20 anos Que na verdade Eu vim passar Um réveillon E acabei Ficando Só quando eu Cheguei no Rio Foi que eu Comecei a achar Interessante O teatro Comecei Como bailarina Participar De cenas De novela De peças De teatro E resolvi Mergulhar um pouco Mais E experimentar A atuação Então na verdade Eu comecei Como atriz Focando mesmo A atuação Foi com 20 anos Mas como artista Desde sempre Entendi E você acha Por ter essa formação De dança Por exemplo Você acha que é uma coisa Que ela ajuda Na hora Da interpretação Porque a linguagem Corporal É muito importante Na hora que você Está ali Completamente O domínio Do corpo A consciência Corporal É tudo O ator Ele é levado A ter um pouco Esse treino No momento Que ele Vai aprendendo A lidar Com as próprias emoções A emoção Mexe com o corpo Todo Começando pela Respiração E o corpo Todo Responde Mas muitas vezes Você pode provocar Uma emoção Começando pelo corpo E não o contrário Em vez de você Buscar a emoção E o corpo Responder a ela O que pode ser Um processo mais lento Principalmente se você Tem um corpo travado Você pode Mexendo o corpo Trazer um estado De espírito Isso é muito legal Ou se fosse Como simplesmente Uma técnica Você vai Somar Você já está Em um estado De espírito Que precisa estar Naquela cena E o corpo Vai estar junto Vai estar dizendo Junto Ou vai estar falando O oposto Do que você está dizendo Porque isso é interessante Para a cena Você está dizendo Uma coisa E o corpo está dizendo Outra Então assim O corpo fala É isso que você falou Então Eu acho que Tem que ter O ator tem que ter Essa consciência corporal Qualquer coisa física Que ele faça Vai ajudar muito Aliás Eu acho que o ator Tem que saber Tudo que ele puder Na vida Até o último dia De vida Está aprendendo Porque tudo que ele aprende Vai acrescentar Como experiência E vai ser uma possibilidade De atuação No futuro E a dança Bom Os lugares Onde a formação De ator É mais rica E mais profunda Todos eles Sempre consideraram Dança e canto Como parte Do processo Então Eu acho que tem Que tem que ter Mesmo A disponibilidade física Em todos os sentidos Como você Coloca seu corpo À disposição De uma personagem De uma emoção Ou do seu próprio colega Entendeu Como seu corpo Está disponível Para viver a cena O corpo é tudo Eu tenho um blog Outro dia Eu escrevi um texto Eu escrevo pouco Eu criei Há poucos meses Para ter textos Um pouco maiores E outro dia Eu fiz um texto Que era esse Meu corpo é minha conexão Com Deus Porque é uma conexão Com inspiração Com a natureza Com o universo Tudo vem pelo corpo Porque a nossa mente Às vezes Cria uns nós E trava tudo Você Falando de tudo isso E sabendo que Logo Pelo que eu entendi Logo que você chegou No Rio de Janeiro Não demorou muito tempo Você já estreou Na televisão Não Demorou um pouquinho Mas não demorou Eu achei Que eu ia ficar Uns 10 anos Fazendo teatro E estava super feliz Com essa perspectiva Eu falei Não, tudo bem Então agora Vou começar a fazer teatro Tenho que aprender tudo Não sei nada Vou ficar aqui Uns 10 anos Fazendo teatro Eu escutava As pessoas falarem isso Ah, um ator Realmente Começa a ser ator Com 10 anos De exercício Da profissão E eu concordo Muito com isso Eu acho que Realmente 10 anos De experiência É um marco Bem interessante Você sai ali Do primário E vai para o ginásio Sei lá Dependendo da toa Obviamente Mas na verdade Como eu fazia mil cursos E fazia muitos testes E não parava de trabalhar Com essa minha interação Assim muito intensa Assim no meio No mercado de trabalho Aqui no Rio No segundo ano No final do segundo ano Eu comecei a ser selecionada Para os testes Que eu fazia E aí eu comecei A trabalhar Assim em coisas Bem interessantes Assim Coisas importantes mesmo Foi precoce Eu achei que eu ia ficar Mais tempo fazendo teatro Ali, né Nessa coisa Mais básica do ofício mesmo Que é o teatro Mas aí eu já saí Super exposição Mas é legal também Porque no momento Que você é exigido E você tem que assumir Sei lá Algum papel de muita exposição Você também encontra Recursos para isso Para cumprir essa missão E eu gosto muito de desafio É comigo mesmo Então vamos lá Então É porque você estava falando Da questão De lidar com o corpo Você falando tudo isso Eu estava pensando no teatro Eu não conseguia pensar Em outra coisa Assim Eu pensava no ator No palco No teatro E aí eu queria entender Eu sempre quero entender Como que funciona O limite Da expressão corporal Entre o teatro E a televisão E daí também O cinema Porque a impressão Que eu tenho É que A liberdade Que o teatro dá Na televisão Você tem que aprender A se controlar Ou se engessar De alguma forma Eu queria saber Se isso é verdade E como que você vê Essa diferença De repente Nas pessoas Que fazem televisão As pessoas Que fazem teatro Como que você vê Esses dois ambientes Assim Então É Eu não sei É Não sei como é Que os outros pensam Mas eu Eu acho que não Eu acho que Na verdade O foco Ele é sempre A mesma coisa Assim Você concentrar a energia Você botar foco Numa coisa Não dispersar Sua força Sua energia Em cena Independe do Do veículo Na verdade Por exemplo Eu agora Entrei numa peça De teatro Eu estou trazendo Essa experiência Que eu estou tendo agora Porque É muito interessante É exatamente isso Que eu estou usando Agora no palco Que é Uma noção De foco No olhar Muito forte E sem tanto gesto Porque tem muita emoção Em tudo que está sendo dito Então eu entrei numa peça Tem uma semana Na verdade Até Foi uma preparação Assim Muito rápida Com três ensaios Que eu tive com o elenco todo Eu já estreei E enfim Isso é uma outra questão Também do ator Que é essa disponibilidade Para decorar texto E para entender tudo Muito rapidamente Assim Essa flexibilidade mental Também é importante Sabe Você saber absorver Entender quem é Essa personagem No mais profundo possível Em pouco tempo Mas por exemplo Essa peça É uma peça Que tem muito texto É uma peça Que fala de experiências de vida Baseado no texto Da Marta Medeiros E é só texto Não tem nada em cena Não tem uma cadeira em cena Então Eu e uma amiga Revivendo a nossa história Então assim Dá vontade Como o palco É um lugar grande Quando não tem cenário Só tem duas atrizes Dá vontade De você ganhar o palco E se movimentar muito nele E gesticular E o Ernesto Piccolo Que é um super diretor E está acostumado A dirigir esse tipo de coisa Eu tive só dois ensaios Com ele E no primeiro ensaio Ele falou logo Ingra Não move nada Não se mexe Seu foco é seu olhar É o que você está dizendo É a sua emoção E é exatamente isso Entendeu? Assim Dá vontade De você sair pulando Pipocando no palco Mas não é para fazer isso Ainda mais para uma bailarina Uma dançarina Tem horas até Que tudo bem Tem horas que pede Que você faça isso Mas na hora que você está Vivendo uma história Está contando uma história Você tem que ter foco Porque na verdade Essa coisa de De muito movimento No palco Muitas vezes É uma muleta mesmo De quem Não está Conectado Com a emoção Então Tem uma coisa Que eu acho muito Assim com relação A teatro A televisão E a cinema Que muita gente Não concorda com isso É que Eu acho bem mais fácil Enganar no teatro Bem mais fácil Porque O teatro O público está longe Da gente Está um pouco mais longe Do palco As pessoas Não estão vendo Nossos poros Como se vê Na TV Ou no cinema Sim No cinema Uma respiração Suspiro Tudo ali Está sendo captado As pessoas estão Realmente vendo Nossos poros Então É muito difícil Você enganar as pessoas Você tem que estar De verdade Agora Eu Como Sou muito encantada Com o cinema É o produto Que eu mais consumo Como espectadora E como atriz Também Eu busco Muita inspiração No cinema Essa verdade Então essa verdade Do cinema Encanta Absurdamente Eu tento levar Essa verdade Para o palco Para o teatro Então assim Para mim Só tem graça Se for de verdade Eu gosto de fazer De verdade Aquela história Que eu falei No início Do mergulho profundo O divertido É isso É ficar aquela hora e meia Ali Vivendo aquela história De verdade Oi Ingra Mas você não acha Que de repente Porque a sensação Que a gente tem De fora É que O teatro Ele te dá Uma resposta Muito mais imediata Do público Inclusive Fica Ali na mão Do ator Essa sensibilidade De sentir Como que o público Está reagindo E de repente Na TV No seriado No cinema Você acaba tendo Essa facilidade Entre aspas Facilidade Da gravação Porque você Erra Daí para Refaz Vamos tentar De outro jeito Agora Então você acaba Tendo essa Agora no teatro Eu acho que Até um dos fatores Por qual muitos atores Falam que gostam Muito de fazer teatro É por isso Por esse contato Rápido Imediato O contato De reação Mesmo Que o público Te traz Ali Não é É Não Claro Com certeza Por exemplo A única facilidade Que eu vejo Mesmo No cinema E na TV É essa possibilidade De repetir Na hora Mas eu Pessoalmente Eu prefiro Não contar Com isso Porque Você pode O diretor Pode gostar E você não gostou Isso é muito frustrante Então assim No teatro E na TV Eu tento fazer Para valer Tento realmente O máximo Sabe Eu não Posso até depois Não gostar Mas naquele momento Eu dei 100% Eu fui no máximo Que eu queria mesmo Agora o que acontece Com o teatro Realmente Isso de você Não poder Voltar E repetir É uma grande pressão Né Assim Por exemplo Essa peça Que eu estreiei agora Com três ensaios Realmente Minha maior preocupação Era essa É sempre a maior preocupação Né Porque você não Pode repetir Mas você pode Consertar Entendeu E no cinema E na televisão A gente talvez Não tenha A reação Do grande público E o público Que vai ver depois É realmente um público Bem grande Mas eu Procuro observar A reação da equipe De todos que estão ali Porque eles são O termômetro Entendeu Então assim Eu também fiz Muita coisa em televisão Como Pantanal também Foi uma novela Que não tinha Não tinha muito estúdio Mas tinha um pouco E lá no Pantanal A gente trabalhava Com pouquíssima gente Em volta Porque é um lugar De difícil acesso Mas a novela Narraio Zé Trovão Que a gente ficou Viajando pelo Brasil A gente sempre tinha Uma galera Atrás da câmera Assistindo E ali era o nosso Primeiro teste Pra ver se as pessoas Iam se interessar Se a gente Tava atuando De uma forma Enfim Que fosse Tocar as pessoas Era quase um teatro Mesmo Mas o teatro Tem isso De você estar Com o público ali Respondendo na hora Mas eu busco Essa resposta Em qualquer Veículo Que eu esteja Trabalhando No primeiro momento Eu já busco Essa reação Do meu colega Eu realmente E gosto de avisar Você pode me surpreender Talvez eu te surpreenda Também Então Fica atento É porque justamente É isso que o teatro Obrigatoriamente Te proporciona Que é Espontaneidade A verdade ali Do momento De tudo acontecendo Ali na hora E tudo sendo transformado É lindo mesmo É xamanismo puro Mas eu busco isso também Quando eu estou fazendo Televisão E quando eu estou Fazendo cinema Meu colega É o primeiro Que eu olho fundo No olho Para saber Como é que ele está Reagindo a tudo Que eu digo A tudo que eu faço Eu estou sempre De olho na equipe Tudo que está Atrás da câmera Eu estou sentindo também Alguém que respira Atrás da câmera Eu estou escutando Do lado de cá Entendeu Então assim Eu tenho muito Essa atenção Aí no teatro Isso é É lei Então assim Um ator Que não costuma Ter esse tipo De observação Fora do teatro No teatro Não tem jeito Ele é obrigado a ter Porque justamente Tem gente Rindo e chorando E tem gente dormindo Tem de tudo Então assim Você manter Todo mundo conectado É um super desafio É incrível É um mergulho Ali Que você não tem pausa Tudo vai ficar bem Eu tenho certeza Não, não, não Bela Eu não tenho mais ilusões Eu vou seguir O meu destino Eu mandarei notícias Assim que for possível Você Por favor Se cuide Faça um esforço Filha Para pensar Por você mesma Isso é muito importante Escute o seu coração Não se deixe envolver Pelas artimanhas Do seu pai O mergulho É o que você Sempre está batendo Acho que é muito Importante na sua vida E essa questão também Ingra Você está falando Da parte já Quando você já estava Fazendo as novelas Na Rede Manchete No caso E antes Na escola de teatro Como que é Por exemplo Para quem quer ser ator Para quem quer ser atriz Como que é a interação Dos alunos Dos professores O que que te marcou Ai meu Deus É engraçado Essa coisa de atuar Porque assim A gente aqui no Brasil Não tem Uma tradição De ensino De atuação E tal Está começando até agora Cursos que formam Cursos de formação De atores E eu acho que tem lugares Que são bons Outros nem tanto Mas assim Uma coisa que eu fazia Porque eu fiz faculdade De dança E eu tinha Tinha aula de tudo lá Tinha também de música E tinha de teatro Mas o foco era a dança Tinha até de medicina Anatomia do corpo humano É Eu ia para a parte Para a escola de medicina Estudar a anatomia Do corpo humano Então A gente estudava de tudo Mas eu O que eu fiz Inicialmente Foi buscar Muitos cursos Com pessoas Que eu achava Que Que iam trazer coisas Muito especiais Para mim Sabe Pessoas Geralmente as pessoas Que eu escolhia Eram pessoas Que tinham um trabalho Ligado ao corpo Eu sempre Acho que o corpo É fundamental Ele permite Que você viva Tudo Ou ele pode Te atrapalhar Se ele não estiver Bem trabalhado E bem disponível Então assim Eu sempre busquei Pessoas Que tivessem um trabalho Também ligado ao corpo Para ir soltando E vocês Conhecendo Acho que tudo Começa com o corpo E depois vem Para a palavra E para a emoção Mas Na verdade A prática É a grande escola Não tem jeito O que eu acho legal De você estar Numa faculdade Ou num curso Numa escola É que você está Interagindo com outras pessoas E você está Escutando milhões De coisas De pessoas Que já viveram mais Esse ofício Do que você Mas não quer dizer Que essas pessoas Saibam mais do que você Ou que tudo Que elas digam Seja uma lei Não Não Porque É um processo De autoconhecimento mesmo Esse Da atuação É um processo De expansão De consciência De humanidade De autoconhecimento De aprendizado Da vida De estudo De tudo De filosofia De psicologia De tudo De qualquer coisa Na verdade Depende de como Você olha o mundo Então Quem é que vai te ensinar Que você Vai olhar Pessoas na rua Vai sentar Num lugar E vai observar Pessoas na rua E vai ter Um olhar Especial Para essas pessoas Que passam Ou que sentam Do seu lado Quem te ensina isso? Ninguém É você Que vai se sensibilizar Como pessoa Como artista Um olhar Mais sensível Um olhar Questionador Também Do que está acontecendo É você Que vai criar Então Quanto mais Você se alimentar Da experiência Alheia Ou de leituras Ou de exercícios De prática Quanto mais Você beber Da vida Mais você Vai alargar Esse horizonte Essa visão Do mundo Porque depois O que a gente vai fazer Basicamente é isso É contar a vida Aí tem uma coisa Também Que eu acho Muito linda Assim Da profissão Do ator Que é um lugar De não julgamento Exatamente Isso É eu acho Que o ator Com o tempo Ele vai se humanizando A princípio Porque a gente Recebe Vidas Que todo mundo Julga E condena E a gente Não vai fazer isso A gente vai Viver um assassino Sei lá Só pra citar Um exemplo Extremo Vai viver Um assassino E a gente não vai julgar Ele Condenar E achar Que ele deve morrer A gente vai Ver toda a trajetória Dele Por que que um dia Ele fez isso O que que levou ele A fazer isso O que que faltou No início Da vida dele Como é que ele foi gestado Como é que foi a infância A adolescência A primeira namorada A primeira frustração A primeira referência De violência A gente vai acompanhar Toda uma trajetória E se emocionar E abraçar Esse cara E dizer Te entendo Então É muito É incrível isso É A gente não pode estudar E você sabe Que isso que você Tá falando Me fez lembrar Que eu conheci Muita gente Que resolvia fazer Teatro Às vezes um teatro Amador e tal Até pra meio que Ah eu vou Enfrentar a minha Timidez Ou vou enfrentar Alguma coisa em mim E aí a pessoa Resolve ir fazer O teatro Pra se experimentar E aí eu acho Que tem uma Uma questão Que eu acho Muito curiosa É que tem muita gente Que é tímida E tal E eu associo Muito essa coisa Da timidez E tal Ao orgulho mesmo O orgulho de você Errar Ou de você Ter vergonha Do fato de você Tá errando E tal Alguma coisa Nesse sentido Então eu associo Muito assim Timidez A essa parte Do orgulho E eu acho Que o teatro Ele te ajuda A se desconstruir E depois você Se construir Baseado Nessas experiências De vida Que você Acaba tendo Justamente por Você tá encarnando Ali até outros Personagens Pessoas mesmo Com outras histórias E tal De vida Então Acho que isso é uma Além de ser uma profissão Que tem essa vantagem De você sempre Tá brincando Com a fantasia Eu gosto muito Dessa coisa Desse crescimento humano Que o teatro Te propõe Não, com certeza Eu concordo muito Com você Eu até falo muito Eu sempre falei isso Quando eu comecei A fazer teatro Eu comecei A dizer pra todo mundo Olha, faça teatro E não é pra ser ator É pra ter É um caminho De autoconhecimento Mesmo E isso que você falou Eu concordo muito Eu acho que A timidez Muitas vezes Tá ligada A uma vaidade A um orgulho De não querer se expor De não querer Quebrar a cara Ou de ser ridículo Falta de coragem Né E você fica Se poupando Se preservando E isso é um pecado É, hoje eu olho Muito a timidez E a Assim, a autopreservação Nesse sentido De se poupar De não se expor Eu olho como um pecado Mesmo, sabe Você assim Não exercer Seu dom Seu talento Todas as suas possibilidades Em nome de quem Entendeu É falta de generosidade Mesmo Assim O máximo Que a gente pode ser Assim A humildade Não tem a ver Com você ser pequeno Você ser pequeno É um pecado Nesse lugar De você Não tá vivendo O máximo Da sua possibilidade Né Do que você pode ser E mostrando Pra todos Tudo que é possível Nessa vida Então assim A timidez Muitas vezes É uma arrogância É uma arrogância Disfaçada Porque você fica ali No seu cantinho E não A gente tá aqui na vida Pra ser tudo Pra ser o máximo Pra Entendeu Pra se colocar A disposição Da própria vida Né Então assim Toda vez que eu Tudo que eu falo aqui Na verdade Tô falando pra mim também Isso é uma coisa Que eu já aprendi Que a gente fala Sempre o que a gente Precisa escutar Mas é isso É verdade Mas eu acho Assim A gente Não tem que poupar Nada E Você tá no palco Assim Quebrando Essa Esses escudos De proteção É muito bom Assim É um processo De muito crescimento Porque você Começa a expandir As suas possibilidades As suas capacidades E E ser E ser mais generoso Né Ser maior do que você é Expande mesmo Fisicamente Dentro da cabeça Né Aquela frase lá Que o cérebro se abre É uma nova ideia Ele nunca mais volta Ao tamanho original É verdade É Fisicamente A gente expande Né E a possibilidade De atuação também Na vida Né Nas nossas relações E tudo Você Falou que Busca muita coisa No cinema Né Em filmes É Como espectadora Como atriz E tudo mais Tem algum Ou algum filme Ou algum Diretor Não sei Que você Sugeriria Pra alguém Que tá começando A carreira de ator Pra alguém Que quer buscar Alguma inspiração Ou que quer buscar Alguma ideia Que precisa ser plantada Em quem Em quem tá Começando a carreira O que que você Sugeriria Nossa Tem tanta coisa Meu Deus Tem muita coisa Né E sei lá Os tempos mudam Também não sei O primeiro filme Que eu vi Que eu falei Assim Nossa Eu quero ser ator Quero ser atriz Né Eu quero atuar Quero esse ofício De ator Que assim Me impressionou muito Por incrível que pareça Foi Scarface Com Al Pacino E Michelle Pfeiffer É Mas assim Foi o primeiro filme Que eu assisti Com muita verdade Porque justamente Não E depois Poderoso Chefão Todos esses filmes Dessa época Né Esses atores Começaram justamente Numa época De busca de verdade Pra cena Né De mergulho Ao mergulho De novo Então assim Quando eu assisti Scarface A forma visceral Que o Al Pacino Viveu Aquele É um filme Muito violento Muita gente Pode nem gostar Mas assim Eu gosto de filmes Também Que mexem Com a minha cabeça Sabe Filmes Os filmes iranianos Que é uma outra Realidade É uma outra cultura E é tudo mostrado Com tanta delicadeza Uma simplicidade Tão profunda Também Né Assim Do universo deles E as questões Super simples Mas Que são questões Muito sérias Pra eles Né Ali do dia a dia Das relações A pobreza A relação das crianças Com a pobreza E como elas Lidam com isso No dia a dia Delas É muito tocante Eu lembrei disso agora Né Da coisa de Você poder também Ter esse encontro Com uma outra cultura E perceber Até que no fundo Somos todos Os iguais Né Sim Mas nossa Tem muitas Muitas de filmes Que eu Que eu adoro Assim Era Uma Vez na América Deixa eu ver Alguns filmes Assim Ah sei lá Geralmente Eu vou muito Assim pela Atuação Né Filmes que mexeram Comigo Né Tipo Sei lá Ligações Perigosas Estelmi Luiz Ah legal Deixa eu ver O Piano Com a Holly Hunter Também Aliás O Piano Foi um filme Que me inspirou Mais de um trabalho Assim Que eu fiz Então eu busco Muita inspiração Em cinema Mas aí Você vê também Ótimos filmes De comédia Ou de Nossa Eu já fui assim Bem viciada Assim De ir pro cinema Todo santo dia É E se não ia no cinema Eu tinha que ver um filme Em casa Às vezes mais de um Eu era assim Realmente Devoradora Assim Quando eu não tava Atuando Eu tava vendo um filme Era Era bem obcecada Quando eu tive filho Eu Eu parei Né Com essa coisa De ir pro cinema Todo dia Mas meu filho É bem Ele é Ele é Meio viciadinho Em cinema também Pelo menos Uma vez por semana Ele vai E vem em casa Também quase todo dia Então eu passei isso Pra ele Mas eu acho que A sala de cinema Tá acabando Né Eu tenho um pouco De saudosismo Mas eu gosto De De olhar também Assim A mudança Porque eu mudo muito Então eu gosto De acompanhar Assim O bonde da mudança E eu acho que O cinema tá acabando É Acho que vai Eu sou da Eu sempre defendo O fato de que Nada acaba Né O jornal impresso Até aí Tá aí até hoje Rádio tá aí Até hoje Então acho que Talvez só vai se Rearrumando É Abrem novas possibilidades Né É então Eles vão se Cada um vai encontrando O seu caminho Né Fora que Enfim Hoje em dia Daqui a pouco Vai ter como Cada um Ter uma sala de cinema Em casa Né Então É não Mas então Mas eu acho que Isso já tá acontecendo Né Sim Então assim Eu acho que o cinema Cada vez mais Vai ser um lugar De Experiências sensoriais Né Então por enquanto Ainda é mais Assim o 3D Que você só encontra Na sala de cinema Mas daqui a pouco Vai ter Sabe Frio Calor Cheiro Outros tipos de sensações Uma cadeira Que sacode Esse tipo de coisa Porque as pessoas Já tão vendo muito Em casa Vendo no computador Eu e meu filho A gente vê muita coisa No computador A gente para Depois continua Sabe Essa geração Já nasce Com esse hábito Como se estivesse Lendo um livro Vê um pedaço Daqui a pouco Vê outro pedaço Às vezes Vê inteiro De uma vez O livro também Não acabou E no entanto Ele tá Em todos os Né Em todas as telas Sim Mas é Não é que o cinema Vai acabar Mas se você For hoje Em qualquer Em qualquer Enfim Em qualquer Complexo de sala De cinema Você vai ver Que elas estão Bem mais vazias Do que elas Ficavam É É verdade É Acho que os exibidores Vão ter que se adaptar Um pouco Isso Sei lá Diminuir o número De salas Ou quando tiver Mais esse tipo De filme sensorial Elas voltem A encher Mas as pessoas Têm preferido Ver na sala de casa Mesmo Claro É É uma coisa Que a gente vem Discutindo bastante Aqui no podcast Do cinema são Mas você estava Falando aí De cinema Quando você citou O Poderoso Chefão Eu lembrei Que porque o O Marlon Brando Era um dos Não sei se um dos Principais nomes Ou um dos que mais Ficou famoso Com a questão Daquele Que eles chamavam De o método Né De atuação Lá nos Estados Unidos E que É por estúdio Isso E aí eu queria saber Como que você Até porque eu não Eu não entendo nada Dessas questões De técnicas De atuação Mas eu queria Que você explicasse Um pouco Algumas diferenças E como que você Enxerga Essas diferenças Na hora de ir Para o teatro Ou para o cinema Ou para a TV Porque Só para citar Um exemplo Eu achei muito interessante Uma vez Eu assisti Um pedacinho De uma aula De teatro E o professor Lá de teatro Estava contando Ele deu um exemplo Que eu achei Muito interessante Ele falou assim Como que você Numa peça de teatro Ele fala assim Sei lá Numa cena gravada Você pode virar Para uma pessoa Dizer Por exemplo Eu te amo E soar Convincente E dele falou assim Como é que você Vira para uma pessoa Que você não ama Diz que eu te amo De forma convincente Cinco vezes por semana Durante dez anos Porque tem peças Que ficam dez anos E daí ele falou Que é aí que entra A técnica Que não é essa Emoção que aflora Mas é a técnica Como que você vê isso Como que você poderia Explicar para a gente Não concordo completamente Eu acho que a técnica É um caminho Para você Encontrar a emoção Verdadeira É um caminho É só um caminho Eu fui bem influenciada Pelo Actual Studio Até porque Enfim Eu li um livro Do Lee Strasberg Que era um dos mentores E esse livro Mudou Mexou muito Com a minha cabeça E eu mergulhei De novo Eu mergulhei Nesse processo Não é uma técnica Eu mergulhei Nesse processo Que na verdade É um processo De criação De memória Afetiva De criação E é uma técnica Que você Justamente Aquilo que eu falei Você associa Uma memória afetiva Ao físico Então você cria Mecanismos De acessar Esses lugares Emocionais Através de Ou de uma sensação física E você programa Fisicamente isso Ou uma música A forma mais fácil De você Entrar Num estado emocional É a música Porque isso Acontece com qualquer pessoa Sem nenhum Sem ninguém ter dito nada A música A música É realmente É um túnel do tempo Para uma época Da sua vida Ou Para uma emoção Seja de alegria Ou de tristeza Então assim Eu uso muito música Assim Música Para mim É fundamental A música Me dá o tom Da personagem O ritmo Da cena A emoção Que eu preciso Atingir Nossa Quando eu vou fazer Uma personagem Eu já acho A música dela Que para mim É a alma dela É o tom Então assim Música para mim É a coisa mais Fundamental Como ferramenta Mas é uma ferramenta Para eu encontrar O sentimento Verdadeiro A emoção Verdadeira Não é uma técnica Pela técnica Simplesmente Então o Actual Studio Te mostrava Te mostrava Assim Técnicas De você Criar experiências Porque também Pessoas muito novas Começando na profissão Ou Vindo de uma época Onde a atuação Era falsa Era teatral No mau sentido Era uma atuação Você vê filmes Assim Anterior A esse movimento Do Actual Studio E de outras escolas Que buscavam a verdade As atuações Eram assim Superficial É Você não acreditava em nada Estava tudo na forma Na palavra Ali na Não tinha um olho Que brilhava Não tinha nada Você não acreditava naquilo Era muito mais Um gestual Era muito mais Na forma Do que No que vinha de dentro Dos atores Então assim O Actual Studio Ele começou a criar Um caminho De você Buscar experiências E registrar Essas experiências Fisicamente Pra você Na hora da cena Puder acessar Uma emoção Verdadeira Então isso é Muito legal Eu que tava começando E com pouca experiência De vida Principalmente Eu comecei a observar Tudo Sabe Você olha pra tudo Você tá Terminando com o namorado Tá ali aos prantos E você tá Observando Se olhando De fora É Você tá se olhando Falando Caraca Tô vivendo agora Um furacão Eu vou precisar Disso um dia Entendeu Não é Você realmente Se olhar muito Ou sei lá O que você sente Quando você vê Um pôr do sol Sabe Olhar pra tudo Com esse olhar Mais profundo É um processo Muito terapêutico Quase Completamente Completamente De autoconhecimento E também De conhecimento Da vida mesmo De um olhar Mais atento Mais Mais amoroso E mais atento mesmo Não passar Batido Assim pelo dia a dia Então Pra mim É isso A técnica É só um caminho Pra eu encontrar Uma emoção Verdadeira Pra mim Não vale nada Se eu não tiver De verdade É muito frustrante Não dá Pra mim não dá Tem que ser de verdade E assim Aí por exemplo Se é uma pessoa Que eu vou ter que dizer Quatro vezes por semana Eu te amo Com a maior verdade Se esse meu colega Se eu não amo Esse colega Eu acabei de conhecer Pelo amor de Deus Em meia hora Eu vou achar Alguma coisa nele Que eu vou achar Muito linda E muito inspiradora Eu sei que eu consigo Entendi Então assim É pra isso que eu vou olhar Na hora de dizer Eu te amo Assim No mínimo Se eu não encontrar nada Assim Num primeiro momento Se eu não tive tempo De encontrar Alguma coisa Que eu realmente ame No meu colega Eu tenho muita referência De amor Da minha vida Da minha história Então É conexão com você mesmo Calma Antônio Carlos Eu vi missão de paz Já que você não consegue Arranjar emprego Eu resolvi me meter Né Ó O senhor me desculpa Mas sete anos Procurando emprego O Juninho Filho desse traste aí Já vai fazer oito anos Logo o senhor Deduz quem sustentou O menino Desde que nasceu Quando você fala Técnica A gente pode entender Que isso faz parte De um processo De aprendizagem Ali Que você tem que ir Tipo Fazendo aquele exercício Dia após dia Ou Por exemplo Você fala De uma técnica Do Actors Em Estúdio E tal E você consegue Ler isso Numa cartilha Ou em um livro E consegue transportar Aquilo Do livro Para a atuação Como que é Esse processo De técnica Porque pode ficar Muito subjetivo Né É Não então É porque Você citou Essa coisa Que o professor De teatro Falou Sim Então assim Quando eu li Esse livro Há muito tempo Atrás É um livro Mesmo É não Eu li Eu li Um livro Do Lee Strasberg Que é um Estúdio Do Actors Studio E esse livro Mexeu muito comigo E eu tava No início Da carreira Então Foi muito Importante Pra mim Então esse livro Ele mostrava Exercícios Mesmo De pesquisa De investigação De emoção Sabe Como fixar Essas emoções Como acessar Essas emoções Na hora da cena Como também Ficar Concentrado Na hora da cena Focar na hora da cena Agora Eu Então assim Foi só um ponto De partida Em como você Realmente Pode Um mecanismo Muito pessoal Eu acho que é pessoal Um mecanismo muito pessoal De acessar a emoção Né E de construir Uma personagem Aí eu por exemplo Vou te citar Uma outra pessoa Que é um grande amigo Que é o Sérgio Pena Que é um preparador Principalmente de cinema E conheço o Pena Uns 15 anos Ele sempre preparou Atores pra cinema Hoje em dia Ele tá fazendo Muita TV Porque graças a Deus Coisa muito boa Que a TV descobriu Que os atores Com uma pessoa Sensível Né E que tá acostumada A trabalhar nessa busca Das personagens Como um ator Pode magnetizar o público Encantar o público Então Hoje em dia O Pena Tem feito assim Muito a minissérie Muita novela Já tem diretores Na Globo Que pega ele Pra preparar o elenco Inteiro E isso faz muita diferença Que bom que eles Perceberam Né Então assim O Pena É um cara Que eu De vez em quando Vou fazer o workshop dele Adoro Então assim Sei lá Pelo menos Umas 3, 4 vezes por ano Tô lá Eu Na galera De 20 a 25 anos Tô eu lá no meio Aprendendo Muito com eles Eu amo a energia jovem A energia de quem tá começando Me leva pra aquele lugar De uma pessoa De um aprendiz Né De querer aprender E de verdade a gente é Né Mas o Pena Ele é muito interessante Que ele É justamente isso Assim Não tem técnica Né O nome técnica é perigoso Como você disse Por isso que eu não tinha falado Quando você me perguntou Lá no início Mas é o processo Né A técnica Pra mim Não gosto de usar essa palavra Eu uso muito mais a palavra processo São mecanismos E processos De De busca Né De construção De personagem Agora esse processo Varia de trabalho Pra trabalho E varia de personagem Pra personagem Entendeu Como é que faz Assim Como é que O trabalho do Pena Que eu gosto muito E desde que eu conheci ele Há 15 anos Assim A gente se apaixonou Um pelo outro Porque eu já fazia isso Intuitivamente Então sei lá Eu vou fazer Uma lavadeira De roupa De outro século Porque isso nem existe mais Porque existe A máquina de lavar Mas sei lá Eu vou fazer uma faxineira Que vem Que viaja Horas de ônibus Todos os dias Pra chegar na casa Que ela vai trabalhar Como é que eu vou criar Um ambiente Pra que essa personagem Toque meu coração Podem ser vários Entendeu Podem ser vários Eu posso Querer experimentar isso De ficar 3 horas No ônibus Fazendo essa viagem Pra ver o que Que me toca Nesse percurso Porque no caminho Eu posso encontrar Essa mulher Ou então eu posso ir Que música essa mulher Escutaria Entendeu Eu posso ir num show Que eu acho Que ela escutaria Esse tipo de música Ou de onde ela veio Será que ela veio De outro estado Sei lá Mas assim Não tem uma regra Isso é que eu acho Muito legal Não tem Qual é o caminho Podem ser vários Às vezes é uma comida Que ela gosta E que se eu carregar Isso Na minha emoção Vai ser O ponto de partida Dessa mulher Entendeu Sei lá Ela gosta muito De comer Ela gosta muito De comer Ninguém sabe Ela come escondido Então é uma mulher Que vai ter Não Ela vai ter Um apetite A flor da pele Sabe Ela vai ter Uma outra relação Com o mundo Ela é uma mulher Que sente muito desejo Isso não está na história Mas eu vou Andar desse jeito Eu vou olhar Para as pessoas Para um desejo Então o processo De construção É muito livre Mas ele A ideia É que ele seja Profundo Então ele é livre Mas a pessoa Não pode se dispersar Tem que ter foco Então não é fácil O negócio É complexo mesmo É livre Mas a gente tem Que ter um foco Assim De dia e noite Pensar nisso Quando eu estou Preparando o personagem Quando eu estou Construindo a personagem Eu durmo e acordo Pensando nela As pessoas que eu encontro Me mostram alguma coisa Que pode ser interessante Às vezes é Às vezes não é Eu vejo filmes E eu estou Tentando me alimentar Em algum momento Da vida Vou receber um presente Sobre essa personagem E vai ser interessante Uma coisa Se eu encontro Uma coisinha Dessa personagem Um sonho Que ela tenha E isso já alimenta ela E já dá Um estofo Com conteúdo E um brilho No olhar Que ninguém sabe Mas eu sei Ingra E você está falando Da personagem Mas e para ela Chegar até você Como que funciona Assim O processo de seleção Para determinada Personagem Um ator Uma atriz Ele tem que ter Um agente Que faz o contato Com a produtora Como que funciona Isso? Isso tudo também Depende É porque assim Eu sempre Enfim Eu já tive Não tive Agente Eu já tive Vários momentos E quando eu comecei Eu não tinha Mas gente Eu comecei Há muito tempo Eu comecei Em 90 Naquela época Não tinha muito Acho que alguns atores Tinham Mas primeiro Tinham poucos atores Na época Que eu cheguei no Rio Em 90 89 90 As TVs Não lançavam Gente nova Não lançavam A Globo Não botava Gente nova Era uma luta Eles prestavam muito Uma pessoa nova E botavam assim Um papel Segundo, terceiro, quarto papel Eles não botavam assim Num papel De exposição Eles morriam de medo De arriscar E aí eu participei De um evento Quer dizer Alguns De uma época Onde aconteceram coisas Que foi o seguinte Primeiro foi A minha primeira Isso tudo pra chegar Na coisa do empresário Mas eu vou chegar lá Primeiro foi a novela Que foi a primeira Que eu fiz Que foi a Tieta Na Globo Onde o Luiz Fernando Carvalho Queria colocar Algumas pessoas novas No primeiro capítulo Da novela das oito E isso Eu sei porque Ele próprio Nos disse isso A Globo Tinha uma resistência De colocar pessoas Que nunca tinham feito nada Num primeiro capítulo De novela das oito E ele bateu o pé Falou Não, eu quero Eu quero Eu quero E ele explicou isso pra gente Porque ele pessoalmente Ensaiou cada cena Porque aquilo era muito sério Porque era Sabe Era muito preocupante Era muito arriscado Botar gente Que nunca fez nada Numa novela Sabe E aí ele fez Ele bancou E deu certo A gente era também A primeira fase Mas foi um primeiro capítulo Muito lindo De uma hora e meia Realmente Ele se empenhou bastante Pra aquilo dar certo Logo depois A manchete Fez Pantanal Que lançava Muita gente nova Não porque Eles queriam Lançar gente nova E descobriram Que isso era legal Não Porque os atores conheciam Eu queria ir pro Pantanal Ficar lá Num lugar Onde você só chega De avião monomotor Entendeu Sair da Globo Né Pra uma coisa arriscada Ir pro Pantanal Gravar no Pantanal No meio do mato Cheio de bicho Piranha Jacaré Eles não queriam isso Quem topou isso Foi a gente Que tava começando E que tinha coragem Que topava tudo E aí Na novela Pantanal Foi um fenômeno Que as pessoas Começaram a ver Que na verdade O ator Atrai o público Não porque ele é conhecido Ou não Ele atrai o público Se ele é bom Ou não Entendeu Então assim Não tem nada a ver Com o número de novelas Que você já fez Ninguém nunca te viu Na vida Se você fizer uma cena E arrebentar As pessoas vão te aplaudir De pé E vão querer assistir amanhã Entendeu Então assim Isso Aí foi a prova Isso ficou muito claro Pra Manchete Ficou muito claro Pra Globo E todo o mercado A Globo Começou a lançar Gente nova Graças a Deus E hoje Você vê Hoje Eu conheço alguns Produtores de elenco Da Globo Eles buscam Tem alguns produtores Que são só Pra fazer testes Pelo Brasil Pra trazer novos talentos Pro Rio de Janeiro Pra trabalhar na TV Então assim Hoje é outra época Então o que acontece Quando eu cheguei Tinha poucos atores Ninguém tinha chance Assim Era muito difícil Então assim Tinha poucos atores O mercado De mídia Também De publicidade Revistas e tal Também era muito restrito Assessoria de imprensa Ninguém nem sabia O que era isso Nem passava Pela cabeça de ninguém Porque tinha realmente Pouca gente Nesse lugar De estrelas De TV Não tinha muita gente No início Eu não tive empresário Mas nem precisava ter Porque realmente Não tinha assim Tanta gente Era difícil E não tinha tanta gente Então a gente Se virava A gente mesmo Ficava sabendo Dos testes E atrás E tal Tinha empresário Mas eu não tive Eu só fui ter empresário Quando eu realmente Comecei a fazer novela E tal Fui pra São Paulo Fui morar em São Paulo E aí uma amiga Muito querida Que já tinha empresário Porque ela mora Em São Paulo A Carolina Ferraz E fazia muita propaganda E tudo E ela falou Eu vou te apresentar A minha empresária E fiquei Trabalhei com a empresária Dela há alguns anos Foi muito interessante Mas isso porque Eu já estava fazendo TV Então era uma empresária Que fechava contratos Também Mas ela via Coisas de propaganda De publicidade Via uma série De outras coisas Hoje eu acho Que é importante Ter empresário Eu tenho Só que eu Acho que a pessoa Tem que ver O perfil do empresário Por exemplo O meu empresário Hoje Que é o Marcos Montenegro Da Montenegro E Ramã É um escritório Onde todos os atores Já fizeram alguma coisa Tem uma história Então a cara Da Montenegro E Ramã É de um escritório De atores Que já tem alguma história Não é um escritório Que lança atores Até tem Um ou outro Mas assim É que tem empresários Que são associados A novos talentos De pessoas que Estão vindo do teatro E nunca fizeram nada É a especialidade Do escritório É aquela coisa De caça-talento Mesmo Eu também conheço Empresários Aqui no Rio Que trabalham Com gente mais jovem Trabalha assim Numa faixa Até os 30 Tem alguns atores Que tem atores Mais jovens Então assim Depende O Marquinhos O meu empresário Ele trabalha Com muita gente De teatro Muita gente De cinema Todo mundo Que ele gosta Do trabalho Que ele acha Que é bom Ator Boa atriz Ele topa trabalhar As pessoas Que estão começando Que podem ser bons Não são Não acho Que seja bom Ir pra ele Porque tem Outros empresários Que são mais Associados A novos talentos A pessoas que ainda Não fizeram muita coisa Entendi Então eu acho Que é interessante Também é interessante Pra negociar cachê Mesmo que o empresário Não vá conseguir As coisas pra você E eu acho melhor Você não esperar por isso Eu nunca esperei Na hora de fechar O cachê De ler o contrato Eu peço pra ele fazer Porque aí É uma coisa jurídica É uma coisa Que é interessante Alguém Que se preparou Pra isso Eu não sei realmente Nem negociar direito E nem Essas coisas todas De direito de imagem É legal ter um empresário Pra não ter problema Depois E você falou Você gosta de Conhecer a galera A turma nova Que tá Começando agora E tudo mais Que você fez Exercícios E tudo mais Como que você vê Essa geração nova De atores Que tá Começando agora Porque assim Eu já ouvi críticas Gente criticando Falando que Hoje em dia Tem muita gente Que chega Pro teatro Querendo Ser estrela E ganhar muito dinheiro E só quer pensar Só pensa na fama Nessa questão Só pensa nisso Mas eu imagino também Que deve ser muito legal Essa energia De quem tá começando Como que você vê? Você acha que tem Algum tipo de problema Nessa geração nova Ou não Ou você vê De forma positiva Eu acho que tá tudo certo Sempre Assim É Tá tudo certo Eu acho assim Tem um bando de gente Realmente Querendo brilhar E andar no tapete vermelho Quem acha que é só isso Não vai durar Porque é muita relação É muita relação Exatamente Então assim Não vai durar Então não tem problema Entendeu? Não é uma profissão Não fui eu que escolhi Essa profissão De verdade É ela que me escolheu Eu já tentei sair Umas duas vezes Eu não consegui Ela foi te buscar Pela mão É É sério Eu realmente Olha Se quiser eu te conto Mas assim É uma necessidade É uma Uma necessidade Uma necessidade De sobrevivência Do ar que eu respiro Mesmo De sanidade mental Sabe? De não ficar louca Fico louca Sabe? É muita paixão É muito amor Por isso E é muita relação Isso que eu acabei De viver agora De em quatro dias Decorar Uma hora e meia De texto Sozinha E depois fazer Três ensaios E estrear Num teatro lotado Quem quer Quem quer ficar andando No tapete vermelho Não vai fazer isso Entendeu? Exatamente Então assim Bem diferente Assim Do que muita gente Do que muito jovem Acha Agora Eu acho que Eles também Só vai descobrir E se experimentar Entendeu? Então assim Ah tem um bando De gente Fazendo curso Tudo bem Mas assim Alguns vão descobrir Que realmente é isso E outros Não vão Não vão ficar Sempre vai ser Uma experiência Muito boa Para todo mundo Como eu disse Eu acho que Cursar teatro Entrar em contato Com seus limites Com seus medos Nossa É fundamental Para a vida De todos nós Ter coragem É lógico É um palco É uma coisa Que te dá coragem Exatamente Ali você tem que ter coragem Mesmo É Diante de qualquer exposição Diante da câmera também Você tem que ter coragem Exatamente Focou Sabe Tem uma coisa também Que eu sempre falei Não sei E eu continuo achando isso Desde o início Eu acho Porque tem Essa ideia Talvez seja uma ideia Assim Mais antiga até De a representação Do ator Ser as máscaras As máscaras teatrais Eu nunca achei isso Eu acho Que eu uso Algumas máscaras Sociais Na vida Assim No dia a dia Eu tento Eu tento não usar Mas eu Sinceramente Uso Para me proteger Dependendo do lugar Se você não está Num ambiente Assim familiar Ou de amizade Você Eu uso máscaras Para me proteger Mas em cena Eu tento tirar Todas elas Entendi Aqui você não precisa usar Tá Nem Não É Eu estou me expondo Estou bem à vontade Então assim Em cena Eu tento tirar Todas as máscaras Porque eu acho Que é isso Que as pessoas Querem ver Entendeu É a humanidade É a verdade Então assim Eu acho que atuar É tirar a máscara O personagem Ele acaba sendo Uma extensão Do que você é De alguma forma Claro Eu acho Porque ele vai trazer De você ali Quer dizer Você vai estar Incorporando um personagem Você está usando O seu corpo Sua expressão Sua fala Sua voz Seu jeito de olhar E ele vai estar De uma certa forma Te utilizando Então nesse sentido Ele é a sua extensão E essa paixão É muito importante Para agregar Na interpretação Eu acho que a gente É igual Todo mundo Sabia Então qual é a diferença Eu acho que a diferença É a história De cada um Mas na essência No que importa Mesmo Os nossos medos E os nossos sonhos O que a gente quer A paz No coração E a capacidade De amar Porque Eu acho que isso É o que realmente Preenche Qualquer buraco No peito Eu acho que O que diferencia Um do outro É a história Então essa coisa Assim Eu sou o que eu sou Por causa da minha história Eu acredito nisso Se eu tivesse nascido Na sua família E tivesse vivido As experiências Que você viveu Eu acho que Seria muito parecida Com você Entendeu? Exatamente A alma humana Os anseios Os medos Os desejos Os sonhos São muito parecidos Claro que A forma desse sonho Desse desejo Muda de acordo Com a experiência De cada um Mas o que a gente Quer lá No fundo É muito parecido Então toda vez Que eu pego Um personagem E começo a ver O caminho dela A história dela O trajeto dela Se eu tivesse Vivido aquilo Se eu tivesse Nascido naquela família Com aquela mãe Estudei naquela escola Tenho aquela profissão Eu estaria muito próximo A gente é igual mesmo Então eu acho Que é muito isso De colocar a serviço Meu corpo Minha voz Minha emoção Para contar Uma outra história Mas que poderia ser a minha Eu me vejo muito Nas minhas personagens Me vejo muito Muito, muito, muito Assim Sempre tem muita coisa Em comum Sim E quando tem alguma coisa Que eu acho Nossa, isso é muito diferente No processo Eu vou descobrindo Que não é tão diferente assim Que no fundo No fundo A gente é bem parecida É, mas é mesmo Isso é uma coisa maravilhosa Do ator, né Lógico Você pode Tudo é permitido, né Você pode ser politicamente Incorreto Você pode fazer coisas proibidas E você vai ser aplaudido por isso Quanto mais verdadeiro for A sua transgressão Mais aplaudido E emocionante será, né Exatamente Você vai viver mil vidas em uma Olha só que maravilha Que legal Quantas pessoas não sonham com isso É verdade É verdade Não, eu acho que a pessoa pode viver Mil vidas numa vida Na vida real mesmo Sim, sem dúvida Eu faço um pouco isso Mas claro Tem coisas que são proibidas E eu só posso fazer Em cena Exatamente Isso é muito bom Isso é muito bom Isso é a cereja do bolo, né A gente rala tanto A gente sofre tanto Se descabela tanto Pra todos verem E aí às vezes tem uma cerejinha do bolo Que é você poder fazer o que é proibido Sem ninguém te julgar, né Exatamente Assim nasceu o teatro, né Os ritos dionisíacos Era exatamente isso Assim Viam os campesinos Pra Grécia Tomados Na verdade Bêbados de vinho, né Mas possuídos por Dionísio E eles podiam fazer tudo Inclusive matar E não podiam ser julgados Porque eles estavam incorporados, né Estavam em transe Estavam em transe E o ator fica em transe Aí eles começaram a achar isso Um pouco demais Essa invasão dionisíaca E aí resolveram restringir Essa atuação do transe dionisíaco Pros palcos Então ali eles conseguiam Controlar um pouco Mas eram os atores Em transe no palco E o público em transe na plateia Era catarse Do mesmo jeito É muito incrível isso, né Mas assim Ali naquele espaço Tudo podia acontecer Exatamente E o ator em cena É um pouco isso Tudo pode acontecer Mas a gente sabe A gente sabe que não, né A gente sabe que Ninguém vai se machucar E nem machucar ninguém Tem um limite Mas esse limite também É dado pelo próprio ator, né Porque isso aí também É uma outra questão De preparadores Que não respeitam o limite Mas quem tem que dizer O limite é o próprio ator, né É o limite de cada um, né Brunstein Prazer, Gabriel Eu conheço as pessoas Pelo jeito que elas me olham Às vezes os olhos dizem coisas Que a boca não tem coragem de dizer A gente briga, briga, mas Eu sinto que eu vou ficar sozinha Oi, Ingra Então é o seguinte Você tava falando sobre todo esse processo, né Da gravação e tal Do agente, né E eu tava dando uma olhada aqui Na sua história como atriz, né Você passou por televisão Fez algumas minisséries também e tal E eu vi que de um tempo pra cá Você tem feito mais filmes E minissérie mesmo, né O ritmo de televisão E de minissérie E de cinema e de teatro É completamente diferente um do outro, né É possível você tocar várias coisas ao mesmo tempo? É possível, mas é O melhor é fazer uma coisa de cada vez Mas a gente faz, né Na hora que aparecem os convites interessantes Que você quer fazer Aí não tem jeito, né Você tem que se adaptar Às vezes não dá nem pra conciliar Mas eu tento sempre conciliar Agora mesmo eu tô com três coisas ao mesmo tempo E eu tenho fé, assim Eu tô fazendo de tudo pra conciliar Porque eu realmente quero muito fazer essas coisas Que eu me comprometi E eu acredito que vai dar certo Nesse caso, quem cuida da sua agenda é você mesma? Não, é o empresário É o empresário Mas assim, ele me ajuda Ele me ajuda Mas eu, quando eu quero muito uma coisa Eu faço junto com ele Entendi Eu cuido pessoalmente desse acerto Porque eu quero que dê certo Então, e até a partir de teatro É diretamente comigo Ele não cuida Mas a partir de cinema e minissérie Que são as outras duas coisas que eu também tô fazendo agora Ele me ajuda Mas eu tô junto ali Eu tô acompanhando o que tá sendo acertado Pra dar certo, entendeu? Eu não quero que nenhum projeto se sinta prejudicado Pra tudo dar certo mesmo Entendi Pra conciliar Mas eu, na verdade, tenho feito Televisão geralmente não libera o ator pras outras coisas Quando você tá fazendo televisão, não dá pra fazer mais nada Principalmente novela Aquele período ali Você realmente tem que ficar à disposição Mas é mais por conta de personagem Que eles querem associar a sua imagem ao personagem Ou por conta de agenda mesmo É o ritmo de trabalho Ah, entendi É porque a televisão, assim A televisão você tem que botar um capítulo no ar por dia Isso requer toda a sua disponibilidade, entendeu? O autor vai escrevendo ali na hora Você não pode marcar nada Porque se o autor resolveu escrever cenas com você Tem que rodar amanhã Amanhã tá rodando esse cenário Chegou a cena nova do cenário Você não tava Mas acabei de receber o roteiro e você tá Então amanhã você vem e vai, entendeu? Entendi É uma loucura É, o principal é ter que gravar os capítulos Entendeu? É loucura mesmo Assim, você não pode se comprometer com outra coisa De jeito nenhum Porque o autor tá escrevendo ali hoje pra rodar amanhã E depois da manhã vai pro ar Então como é que você vai marcar alguma coisa com alguém? Não tem como, né? Mas eu na verdade fiquei agora um tempo sem fazer televisão Eu tô há um tempo sem fazer televisão Porque eu fui morar em Porto Alegre Eu fiquei 11 anos morando em Porto Alegre Eu voltei pro Rio há dois anos Ingra, uma coisa que eu ia perguntar É justamente sobre a questão do Eixo Rio-São Paulo Ainda é muito assim? De não ter tantas oportunidades fora desse eixo no Brasil? Ou não? Você acha que em Porto Alegre, por exemplo Ah, se você quisesse ficar por lá Você ia ter bastante coisa pra fazer? Não Como você vê o mercado? Não tem, não tem Não Não, não tem É Rio-São Paulo mesmo O que acontece é assim Por exemplo, Porto Alegre É uma das cidades fora do eixo Rio-São Paulo Que eu acho que faz bastante coisa Mas não é suficiente Pra uma pessoa viver disso Entendeu? Então as vezes as pessoas acabam criando outras profissões Escreve livro Dá aula Sei lá, entendeu? Se vira dos 30 Sim Uma diferença básica Só pra você ter uma ideia Porto Alegre é muito boa de público de teatro É um público muito bem separado É um público exigente Então você estrear uma peça lá Você fazer teatro lá É muito bom É muito interessante Mas, por exemplo Não tem muitos teatros E os bons teatros Nunca vão te dar Um espaço de temporada De dois meses Nunca Você vai ter um fim de semana Ou dois Em alguns teatros Você consegue Quatro finais de semana Que é um mês E aí o resto do ano Você fica em cartaz Aonde? Aí no Rio de Janeiro Ou em São Paulo Assim Você faz um contrato básico De dois meses De temporada No teatro Se der certo Você prorroga esse contrato Se não der certo Tá, dois meses Tá, fechou Tchau, vai pro outro teatro Mas é no mínimo Dois meses Como é que você vai viver De teatro? Porque a lojinha do ator É o teatro, né? Exatamente Ele bota debaixo do braço Depois, né? Sobe no banquinho E fala o texto É a lojinha do ator É como ele pode pagar as contas Como é que ele vai viver De teatro Num lugar Onde a temporada É um fim de semana É dois fins de semana São dois finais de semana Depois, no resto do ano Ele vive de quê? O que é que ele faz? Entendeu? Realmente não dá Aí a produção local Pra cinema Ou pra TV Também nunca é suficiente, né? Exatamente Aí, sei lá, você vai fazer mestre de cerimônia Também vai ser, sei lá Uma vez De dois em dois meses Então, não é suficiente De fato, não é suficiente Hoje, o que paga a conta do ator É o teatro, então Não É tudo ao mesmo tempo Tudo ao mesmo tempo É tudo ao mesmo tempo O que? É o teatro, a TV O cinema e a propaganda Tudo junto Assim, eu já vi entrevistas De gente que Tinha contrato de longa duração Com emissora de TV E aí a pessoa falava assim A TV Tá pagando Indiretamente A produção dos meus filmes Porque O cinema Enfim Ou Ou não paga Ou paga muito pouco Etc Você acha que é a realidade Da maioria Dos atores Essa questão de A TV É o porto seguro E aí permite que o ator É porque a TV faz contrato, né? Então assim Um contrato De no mínimo um ano Que é um tempo de uma novela Se for minissérie Pode ser menos Mas assim Um contrato de um ano Pra você respirar Se organizar Sei lá Comprar um imóvel Qualquer coisa Entendeu? Ele é importante Sim Ele é a única coisa Que dá estabilidade Um filme Você vai fazer Um contrato de 30 dias No máximo 60 Mas ninguém mais faz filme De 60 dias Eu já fiz muito No início Mas hoje em dia Os filmes são feitos Em 15, 20, 30 dias Então assim Você vai ganhar Por esse período de trabalho Entendeu? Vai ter projeto Que paga mais Vai ter projeto Que paga menos Mas esse é o tempo De trabalho Teatro Se for assim Uma super produção Também vai ter muita gente Pra ganhar Então você vai ter que Dividir com todo mundo Se for um mega sucesso Tipo musical Que tá lotado Todos os dias Você vai ter Essa estabilidade Que você tem No contrato de TV Aí você vai ter também Então assim Dependendo do teatro Dependendo da peça Você pode também Ter essa estabilidade É uma estabilidade De tempo mesmo Que a TV te dá De estar assim No mínimo Com um ano Mas também É isso É um ano Que você organizar tudo E pegar projetos Porque principalmente Se você quer montar Uma peça Ou se você quer Contar uma história No cinema Você não vai ganhar Nada a princípio Só depois É que se isso Realmente Toca as pessoas Você vai ter público E vai ganhar dinheiro Com isso Eu lá em Porto Alegre Esses 11 anos Que eu fiquei lá Eu produzia teatro Basicamente era isso Mas a gente montava Sem dinheiro E depois ganhava Mas ganhava o que? A gente viajava No interior E a gente fazia Todos os teatros Da cidade A gente conseguia Muita mídia Muita propaganda De graça Mídia espontânea Mas você não tem Uma continuidade De ganho Entendeu? Assim De vez em quando Tem umas pausas Que aqui Como tem mais trabalho Um mercado de trabalho Mais aquecido Mais intenso Aí você faz Fica uns meses Fazendo teatro Aí no meio do teatro Você já tá fazendo cinema também Aí te chamam Pra fazer TV Aí você já Pega seus projetos todos Vai tocando Mas meio na manga Porque quando acabar a novela Você já tem que estar Com outra coisa Engatilhada Entendeu? Aí aparece dois Três filmes ao mesmo tempo Você faz tudo Porque é isso Ingra E dentro desses hiatos Que você tá falando Que tem Entre um projeto e outro Você já Trabalhou no meio Mas não como atriz Na parte de produção Ou você já quis Dirigir alguma coisa Ou fazer um roteiro Não Assim Eu já ajudei Mas assim Não foi nem Uma coisa oficial Nem remunerada Mas assim Participando de processo Criativo Aí é a hora Que eu escrevo muito É a hora Que eu faço cursos É a hora Que eu viajo É a hora Que eu leio muito Então Nesses intervalos Não sei se é assim Com todo mundo Mas eu acho que é com a maioria Comigo é assim Eu só tiro férias Quando eu tô desempregada É exatamente isso Até porque Até porque eu adoro O que eu faço Eu amo muito O que eu faço Então assim Viajar a trabalho Nossa Pra mim É o máximo Da felicidade Eu amo Viajar a trabalho Eu adoro Tá trabalhando Então assim Tá trabalhando No sábado E no domingo No dia do aniversário No réveillon No natal Eu não tô nem aí Eu tô feliz da vida Então assim E como realmente A gente vai assim Ao sabor do mercado Eu sempre faço essas coisas De processo criativo Aí tem o grupos de estudo Onde a gente faz altas discussões Sobre a cena hoje em dia A cena da arte O papel do artista hoje na sociedade História da arte De onde a gente veio Pra onde a gente vai Pesquisa Sabe? E tudo, sabe? Até uma atenção maior A espiritualidade Entendeu? Entendi, entendi Às vezes Num movimento muito intenso De trabalho A gente fica assim Um pouco Lá na frente A alma fica lá atrás Correndo Tentando alcançar É Mas tudo bem Assim A gente tá feliz Tá se sentindo realizado Eu super Me sinto bem Conectada E cada vez mais Eu não deixo O alvoroço Da produção Sabe? O estresse Da produção A produção Que eu digo É o processo todo De realização Cada vez mais Eu não deixo isso Me abalar Porque Eu fico tão Conectada Com o meu trabalho Com o meu processo criativo Com os meus colegas Sabe? Com a luz do sol Sei lá Você sabe que eu joguei Maria Não, isso eu já fiz Na verdade Nas vidas de Maria Eu tive crédito Pra isso Em outras vezes Eu fiz E não tive crédito Que é captação De recurso Ah, bom Entendi Então eu já fiz Já fiz Pra cinema Mais de uma vez Já fiz Pra teatro E é vender o projeto Eu gosto De fazer isso também Ah, é? Eu gosto Você é vendedora Então Não, você é vendedora De arte Na verdade O ator Vende uma história É um pouco isso Entendeu? A nossa paixão Pela história É que faz o outro Acreditar também Tanto quanto a gente No palco A gente está ali Contando uma história Com toda a nossa paixão É um pouco isso E eu gosto Quando eu acredito Num projeto Eu gosto Eu vou Toda lindinha Me arrumo E vou vender É Eu acho legal Eu faço com gosto Isso, assim Se eu tenho Um canal Assim, sei lá Empresários Tanto que Quando eu me envolvo Com projetos Que ainda estão captando Eu falo Ó, gente Me chama Se precisar Atriz Vai atriz junto Num encontro Com o cara Com o empresário Ou seja lá o que for Eu vou junto Vou feliz da vida Eu acho que faz parte E os caras adoram Porque já estão vendo Já estão vendo A atriz O ator Ali na frente É, trabalha todo junto Nossa, não Já captei um monte Para teatro Que legal As atrizes É muito legal Não, e sempre tem Na verdade No teatro Principalmente quando a gente Está viajando Sempre tem O patrocinador local Sim Faz parte Isso todo ator faz Pode ser quem for Se não fizer É um bobo Mas todo ator É muito agradecido Aos patrocinadores Entendeu? Na verdade Eles que viabilizam Um trabalho Que a gente quer muito fazer Então é uma gratidão Verdadeira Esse contato Para mim É um contato De gratidão Assim, muito tranquilo Eu não tenho o menor problema Eu adoro Eu ia te perguntar Sobre o ciclo Vamos dizer Entre aspas O ciclo de vida De um ator Dentro dessa parte De interpretação Um dos grandes nomes Que nos inspiraram Aqui a fazer nosso site A falar sobre cinema Foi o Charles Chaplin E é um cara Que começou a trabalhar Muito cedo E acabou parando De trabalhar Praticamente No seu leito de morte Porque até então Ele ainda Fazia algumas direções E tal Ou seja A pessoa Quando ela trabalha Com esse tipo de arte Ela acaba tendo Uma vida profissional Muito mais Alongada Do que um cara Que é advogado Administrador Enfim O cara acaba Às vezes se aposentando Faz uma consultoria Aqui, outra ali E aquilo Ajuda ele A se envelhecer No seu caso Assim Você que já teve Contato com muitos Diretores Produção E tal A sua ideia É ficar Sempre nessa parte De atuação Ou você Imagina Daqui a alguns 20, 30 anos Você está fazendo A parte de direção Alguma coisa Nesse sentido Eu me imagino Me imagino fazendo Porque Tem muita coisa Que eu quero dizer Cada vez mais Por isso que eu escrevo De vez em quando Já escrevi muito Eu já escrevo De vez em quando E eu gosto muito De fotografia Adoro fotografar Eu acho Que eu Já poderia dirigir Mas eu ainda Estou muito encantada Eu estou num momento De vida De fase da vida Da minha idade De muita transformação De muito aprendizado Está muito interessante Estou curtindo muito Esse momento Da minha vida E fiz Acabei de fazer Um movimento De mudança De cidade Eu já fiz isso Algumas vezes Por isso que eu falei Até que É possível Numa mesma vida Você viver várias Porque eu É Eu faço Movimentos Absurdos Assim Eu mudo Quando todo mundo Acha que eu estou Agora a Ingra está Acomodada Está ali Está tudo Acomodadinho Agora ela vai ficar ali Eu dou um salto E mudo Completamente Tudo É uma rebeldia Não sei o que é Mas é de me reinventar mesmo Dentro dessa Mesma existência Entendi De não ficar naquele lugar Que eu já conquistei Que já está bom Vamos então Para o próximo desafio Entendeu Eu não planejo nada Eu sou Eu nunca planejei nada Todas as coisas Acontecem por acaso Eu tenho certeza absoluta Que não são por acaso Mas eu me coloco à disposição Dessa Do destino mesmo Sabe Assim Do acaso Que não é acaso Do caminho Que eu tenho que seguir Sabe Assim Eu só escuto Vou escutando o meu coração Mas eu estou na estrada Eu não me vejo fora dela De jeito nenhum O artista Já tem Por causa dessa coisa toda Da profissão De não ser tão regulamentada De não ter estabilidade De não ter um contrato Sempre Poucos atores Têm um contrato A vida toda Então assim Por não ter aposentadoria E por ser uma pessoa Que precisa Se expressar artisticamente Para respirar O ator acaba Que sempre vai trabalhar O ator não O artista Ele vai trabalhar Para sempre Meu pai Está com 80 e tantos anos E não para de trabalhar O artista precisa Trabalhar Precisa É Ele precisa se expressar Por isso que ele é artista Entendeu Agora Claro Alguns Constroem uma situação E aí Param um pouco Porque tem uma Tem uma Uma comodidade Construir uma Uma situação Assim De não precisar Trabalhar Outros não Outros não precisam E trabalham Enlouquecidamente Porque precisam Emocionalmente Estar trabalhando Eu me vejo muito Nesse lugar Assim De precisar Me expressar Sabe Claro Com pausas Com descansos Normal Também Não sou Carólica Não Sou neurótica Mas Quando eu estou Trabalhando Eu realmente Fico bem Realizada Fico bem feliz Tá vendo Já entendi tudo Eu sabia Eu tinha certeza Eu estava em casa E disse Doralice Deixa de ser Troxa Vai ver se o traste Procura mesmo Emprego Porque o senhor Te convi comigo Sete anos Procurando emprego E não conseguir Nada É porque não Quer trabalhar Você acha Que você foi Uma pessoa Privilegiada Por começar Uma carreira Já meio que No meio Nesse meio Artístico Por ter O pai Que incentivava E tal Porque a gente Antes de conversar Com você A gente foi Ler um pouco Sobre você E você É baiana Sou Baiana não nasce Baiana está Exatamente E aí eu fiquei Pensando Que deve ter Muita gente Principalmente Do nordeste Que sonha Com essa coisa De ser Atriz Ou ator E aí a pessoa Às vezes Faz esse movimento De vir Para São Paulo Ou para o Rio Tenta investir Às vezes Na carreira Às vezes Não tem O apoio Dentro de casa Para fazer isso E tem muita gente Que às vezes Vai crescendo Acaba optando Por outra profissão E tal Porque Ou não acredita Naquilo E tal Então É óbvio É óbvio Que o incentivo De berço É importante Mas você Como baiana Que veio Para cá Fez toda A sua carreira E tal Você acha Que esse O fator Do seu pai Ter te incentivado Foi algo Assim Que te Assim Que foi uma Sorte Para você De uma certa Forma Então Assim ó Não é Vou te falar Isso é complexo Porque assim ó Na formação Foi muito benéfico E é Até hoje Assim O fato De eles serem Artistas De eles terem Uma visão De mundo Diferenciada Sabe De terem sido Ripps Então assim Toda uma abertura De pensamento Teve um lado Muito benéfico De influência De quebra De paradigma Sabe De mudança De era De tudo Mas por outro lado A gente sabe também Como a gente Quer ser diferente Dos pais E pra mim Isso foi muito Difícil Uma época Eu realmente Eles eram tão Eles eram tão Eu achava que eles tinham Tanta razão Em tudo Que eu queria fugir Deles Entendeu Eu queria quebrar a cara É Eu queria fazer tudo errado Eu queria quebrar a cara Eu queria ser medíocre Por escolha própria Eu queria Entendeu Então assim Nem sempre Isso é Até passar essa fase Mesmo assim Da rebeldia E de Quando eu saí de casa Eles começaram a ficar Muito presentes Em todos os ensinamentos Que eles sempre Tinham dado Porque aí Eu realmente Precisava disso E isso foi Que me diferenciou Aqui no mercado De trabalho Foi ter tido Uma formação Dentro de casa Ligado a todo Tipo de arte Mas Eu vim pro Rio Eu não conhecia ninguém Zero Tipo Eu vim Eu vim com uma colega De dança Passar um réveillon E aí fui ficando Fui conhecendo as pessoas Ela acabou voltando Então assim Eu não conhecia ninguém Então assim Meu pai Ser artista plástico Lá na Bahia Não fazia nenhuma diferença Eles também ficaram Muito preocupados Porque eles não Eu comecei a trancar A faculdade Faltava ainda Um ano e meio Faltavam três períodos Pra eu completar E eles ficaram muito preocupados Eles não Até ele passar Até eu começar A fazer coisas Realmente Consistentes Que isso levou Sei lá Uns dois anos E foi muito rápido Até Eles ficavam Muito preocupados Eu não tinha dinheiro Pra ir pra lá E minha mãe vinha Me visitar Pra ver como é que Estavam indo Como é que estavam Vindo as coisas E via que eu estava Trabalhando muito Mas nem sabia Onde é que ia dar isso Mas era muito Uma certeza minha Não fez nenhuma diferença Ser filha de artista Lá na Bahia E também Eles ficaram preocupados Como qualquer Pai, mãe Ficariam Então assim Eles só Claro Eles nunca tiveram Nenhum preconceito Com relação Ao A arte Nada disso Então talvez Uma pessoa Que tenha Pais muito caretas Tenham Além de tudo Tenham essa dificuldade Mas eu acho Que a grande dificuldade Mesmo É a dificuldade De cada um Sabe É a auto Sabotagem É não acreditar Em si mesmo É não É Eu acho que É a gente Nosso pior inimigo Somos nós mesmos Não é mercado de trabalho Não é pai e mãe Não é nada Porque quando a gente Porque quando a gente tem certeza Quando a gente precisa Quando a gente quer E quando a gente acredita Na gente Onde não tinha caminho Nenhum aparece Exatamente Não Porque com certeza Tem gente Que escuta A gente conversando E tal E aí pensa Ah mas poxa Ela Fica meio facilitado Ou tantos outros artistas Não Mas eu não conhecia ninguém No Rio Ralava Fazia figuração dançando Depois fui estudar Fazer teatro Porque eu vi que eu era muito ruim Na hora que tinha que falar alguma coisa Aí fui estudar Não vou estudar Vou mergulhar nesse negócio Vou entender Vou aprender E vai E vai Eu encontrei um cara Que falou isso Nossa mas você Você já morou em Rio São Paulo Rio Porto Alegre Você muda e tal Como é que é isso Falei Ah tem que recomeçar E eu tenho essa disposição Graças a Deus Eu me sinto muito jovem Nesse sentido Assim né De disposição De recomeçar E vamos lá E tal Já vi Na minha experiência Que mais ou menos Dois anos É um tempo Que você leva Para as coisas Começarem a acontecer Então Você tem que ter esse fôlego E essa firmeza E essa coragem Para ficar um tempo Porque isso pode variar Pode ser menos Pode ser mais Mas é mais ou menos isso Você tem que ter firmeza Aí ele Ah não Porque eu já tentei Uma vez Morar em Brasília Falei Quanto tempo você ficou Ah fiquei uns sete meses Eu falei Tem que ter mais coragem Do que isso Entendeu Exatamente A pessoa vai para um estado Conhece pouca gente Enfim Aí você está lá Sei lá Bateu quatro meses Não aconteceu muita coisa Bateu seis A pessoa Ah tu quero ir embora Quero ir embora Com nove meses no lugar Você não aguenta mais Porque não aconteceu nada Não Não é assim Não é assim Tem que Você acaba recebendo Milhares de não Até receber um sim Mas o que move você Realmente A chegar nesse sim É justamente A sua paixão Por aquilo Que você está fazendo Claro Não 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 interessa Pô Eu fazia teste todo dia E hoje em dia Eu ainda vivo implorando Para as pessoas me chamarem Para fazer teste Mas todo mundo tem coragem Mas eu realmente gosto De fazer teste Eu não tenho nenhum problema Com teste Mas assim Eu fazia teste todo dia E só os que tinham Que acontecer Aconteceram Mas não são todos Que acontecem Até porque Por que eu gosto De fazer teste Eu até vou explicar isso Porque eu acho Que é uma coisa importante Eu gosto de fazer teste Porque eu realmente Sei que o teste Não é um teste De capacidade Não é uma coisa Que vai testar Vai dizer se você é capaz Ou se você não é capaz Não é isso O teste É um teste De perfil É isso Entendi Entendeu O teste É para ver se você Por exemplo Se é uma situação De uma família Para ver se você Combina com aquele cara Que vai ser o seu marido Ou se você Pode ser filha Daquela atriz Que já foi escolhida Para ser a mãe Se você Com aquelas outras Duas ou três atrizes Se todas elas Com três ou quatro irmãs Se isso vai dar certo Entendeu Se o seu tom Se o seu tom De voz Tem a ver Com a personagem Que é dona De uma mega empresa Ou não é nem isso Às vezes assim O diretor Está com três atrizes Ótimas Maravilhosas Mas ele precisa escolher Entendi Entendeu Como é que ele vai escolher Todas são maravilhosas Não é teste de capacidade Se eu pudesse Eu gritava isso Para todo mundo ouvir Não é teste de capacidade Já está gritando Já Todo mundo que está escutando Está sabendo Não Pode ir para o teste Tranquilo Porque não é Para Não precisa ficar nervoso E se não passar Não é porque você Não é capaz Não é isso É porque você Não se encaixava Neste projeto Neste trabalho E também Enfim O diretor Tinha que escolher Eu já vi Várias vezes Inclusive já fui casada Com o diretor O diretor Fica muito dividido Às vezes ele tem que escolher Se ele pudesse Ele botava duas ou três pessoas No mesmo papel Já teve diretor Que fez isso inclusive Em cinema Mas é porque Tem que escolher mesmo Então assim Quando você vai para um teste Você já foi escolhido Você já é uma possibilidade De estar no trabalho Mas não foi aquele trabalho Vai ser outro Não tem problema Mas a pessoa só quer ver Quer ver outra coisa Muita gente fica nervosa Em teste A coisa de texto Eu estou falando isso Porque eu já fiz isso Muitas vezes E ter que decorar E como é que eu vou dizer Esse texto E fico tentando Aprofundar na coisa do texto E preparar o texto Não é isso Não é isso Porque sabe o que acontece Quanto mais você prepara Um texto de teste Você não sabe A história toda Você não sabe Como é que o diretor Vê essa personagem Você não sabe nada Se você ficar preparando muito Você pode Você tem grande possibilidade De preparar errado Ir para um lado E o diretor Foi para outro Então você pode dar sorte De ter ido para o mesmo lado Que ele Mas muitas vezes Você foi para um lado oposto E você vai chegar Vai apresentar uma coisa Cheia de conceito seu Que não vai combinar com o cara Então eu aconselho Se alguém quiser um conselho Eu aconselho a pessoa A não preparar muito E tentar ser o mais ela possível Ah, legal Porque o diretor Ele quer ver Como é que você movimenta As mãos quando você está pensando Como é que você prende o cabelo No meio de uma reflexão Como é que seu olho brilha Quando você fala de um amor Ou quando você fala da sua família Não sei o que está escrito Mas é uma coisa muito pessoal Sua Que vai fazer a diferença Porque você não sabe Quem é a personagem Você não sabe qual é a história O contexto Geralmente o teste é assim Pelo menos os que eu faço São assim Você não sabe muita coisa Então o diretor Ele é que sabe Então ele vai escolher Uma atriz Que mais combina Com o que ele sabe Então que bom Que ele está testando Porque eu também quero Que ele me escolha Se eu for a pessoa certa Lógico Para o filme dele Entendeu Se eu não for a pessoa certa Você é a primeira A não querer fazer Porque vai ter Uma outra atriz Mais apropriada Para esse papel Do que eu Eu sou ótima Maravilhosa Mas não é o papel Para mim Naquele momento Entendeu Isso acontece muito Então eu gosto De fazer teste Também por isso As vezes o diretor Fala assim Não eu quero você Vai ser você Eu falo Tá mas Vamos abrir uma câmera E a gente conversa Você grava um pouco Eu conversando Falando com você Porque é só Para ele ter certeza Sabe Entendi É claro que eu quero fazer Né Óbvio Mas é uma preocupação Assim Eu sei que eu sou capaz A gente tem que Acreditar que a gente é capaz Mas a gente Tem trabalhos Que é para a gente Tem trabalhos Que não é Naquele momento Um pouco de confiança Faz bem Assim também Confiança No destino mesmo Exatamente E esse foi um recado Mais do que bem dado Porque com certeza As pessoas que estão escutando E que querem saber mais Sobre essa profissão Ou já tentaram Ou pensam Em investir na carreira E tal E eu acho que a mensagem Mais forte Que a gente deixa É justamente essa De amor à arte Você estudar Ler bastante Sobre aquilo Tentar ver Essas tantas técnicas Que existem Toda essa parte De observação Que você falou Dessa coisa De você entender Um pouco mais O personagem Sentir o personagem Perceber Esses detalhes Assim A mensagem Pelo menos Que chegou a mim Que você Passou aqui Nesse podcast Eu acho que É muito sobre isso Assim A profissão de ator Ela requer Acima de tudo A doação E o amor Essa é uma grande diferença Assim Ator não é pra ficar Recebendo Aplausos E beijos E atenção É pra doar Tudo que tem Então Assim É O que você vai receber Depois Não interessa Você vai ver É Mas não interessa Não é isso Entendeu Não é isso Claro Assim Pô Quando você faz Uma coisa com muito amor E as pessoas reconhecem É óbvio Que é bacana Mas assim O nosso primeiro movimento É de dar Sim De doar mesmo Assim Doar tempo Doar dedicação Doar tudo que a gente sente Nossas lágrimas Nossos sorrisos Tudo 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 Aí doa 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 E depois Talvez a gente receba Alguma coisa de volta Mas assim Falando sobre aquilo Que você disse no início Que muita gente procura Profissão E não sabe bem O que é isso Então assim Quem acha Que ser uma artista É receber aplausos E ter focos de luz E todo o brilho Que vem de fora Não é por aí Porque o brilho Tem que vir de dentro mesmo E aí Depois tem outras coisas Que fazem parte Mas é É uma necessidade De se expressar Até de botar pra fora Coisas boas E coisas ruins Mas é que o ator Ele tem que ter Essa vontade De se doar Porque ele é muito Um representante De todo mundo Exatamente Então assim Toda vez que a gente Coloca também Nossos monstros Pra fora As pessoas se veem Na gente Então é um efeito De cura Muito grande Pra todo mundo Pra gente Pra quem assiste Então a gente Só canaliza O que todo mundo sente O que todo mundo Gostaria de dizer A gente diz E ali a gente vive Junto Uma mágica É É Mas é O Ingra Você já deu Já fez Já deu curso Assim como professora Mesmo ou não Então Não Assim Eu já dei palestra Sempre rende Rende muito Eu gosto Porque assim É porque eu Eu fico dizendo Pra todo mundo E pra mim mesma Ah eu não tenho nada Pra dizer Pra ensinar Eu tenho que aprender Tudo ainda E tal Não É verdade isso Eu digo que eu não tenho Nada pra ensinar Porque Eu não me sinto Uma professora Eu me sinto aluno Mas é claro que Deixa eu ver Deixa eu fazer a conta Aqui rapidamente Vim Com 28 anos De profissão É claro que Com 28 anos De profissão Eu já vivi Algumas coisas Que eu posso compartilhar Entendeu Sim Sem dúvida Eu posso contar Não é ensinar É só contar O que eu já vivi Então de fato Rende muito Quando eu vou dar palestra Mas eu ainda Ainda não me Não me coloquei No lugar assim De dar aula E tal Mas um dia isso pode acontecer Também Porque tem muito Essa troca Sabe De professor e aluno E realmente Muita gente Fala sobre isso Sobre o crescimento Que o aluno Te traz também Como você falou Que gosta também De estar Nesse meio De atores jovens E tal E vou te falar Porque assim A gente já conversou Com várias pessoas Aqui e tal Eu acho que você Podia pensar Com carinho Nessa coisa De ser professora Porque você Passa uma Uma energia De De motivação Com a profissão Mesmo Sabe E todas as experiências É óbvio Que você deve ter Milhões de histórias Que a gente não vai Nem arranhar Aqui Mas com certeza As pessoas Que tiverem Esse contato Com você Vão sair Pelo menos Motivada Pelo menos É assim que a gente Está se sentindo Aqui Que bom Isso está aqui No cantinho Assim Aguardando O momento De realizar Mas eu vou É não Isso Porque as pessoas Me chamam Na verdade As pessoas me chamam E quando eu falo Sobre isso Sempre rende E né As palestras Fiz Então Mas em algum momento Isso vai acontecer Sim E eu vou lembrar De vocês Não há pra gente Um lugar Que seja longe Você está distante Partiu E eu sempre esperei Vencer Saber 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 Que amar é viver Seja onde for O céu O escuridão Não sinto um Verde De solidão Chegando Chegando ao final De mais um podcast Agora o podcast Cinemação Número 109 E a gente Teve a honra O prazer De conversar Com a Ingra Você que não conhece A Ingra Que é uma pessoa Não vou dizer ignorante Mas um pouco Conectada Do mundo A Ingra É uma super atriz Já trabalhou Com minissérie Com televisão Está aí trabalhando Com teatro Tem anos de carreira E está aí Contou já pra gente Que está tocando Três projetos Ao mesmo tempo Ou seja Uma pessoa com fome De aprender De trabalhar Além disso Ingra Já ganhou até Vários prêmios Aqui Festival de Gramado Festival de Santa Maria Da Feira Cuiabá Verdade Então a gente Não falou com qualquer pessoa A gente falou com a Ingra Liberato Pra gente Foi um prazer Uma honra Conversar com você Ah pra mim também Adorei Rafa, Henrique Daniel Ficaram quietinhos aí Mas não A gente Se você Você falou que você tem um blog Se você tiver Algum canal Alguma coisa que você queira divulgar Você pode Na verdade sim Eu fiz um blog Porque as vezes eu gosto de escrever E tenho Enfim Instagram Facebook Twitter e tal Mas as vezes Um texto um pouco maior Não dá pra colocar ali Então eu fiz um blog Há poucos meses Tem três textos lá Se vocês quiserem lá Dar uma olhada E comentar Vão ali Porque na verdade São textos Assim Muito pessoais E de reflexões Mais profundas Sobre a vida Legal Legal Como que é o nome do blog? Blog De Ingra Muito obrigado Ingra Obrigadão 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 todo mundo Que tá ouvindo o podcast Até agora E até semana que vem Até Eu volto aí um dia Volta sim Obrigadão Viu? Até a próxima Galera que ouviu Até o próximo podcast Beijo a todos Até já O podcast Cinemação Número 109 Fica por aqui E a gente se vê No próximo The only one I dream Is still the one I kiss Good night Não há pra gente Um lugar que seja longe Ação Sobrevida Legal Legal Como que é o nome do blog? Eu acho que é Peraí É que é tão novo Eu não sei como procurar Esse blog Não, mas é assim Você pode achar assim É blog da Ingra Ou blog de Ingra Esse podcast foi editado Pela Isso Aí Design Tudo isso é forma com função É design estratégico É isso aí